A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Minas Gerais para conhecer o novo trabalho de João Alves dos Santos, o cantor e compositor da cidade de Pedra Azul, João de Ana. Trata-se de Dignidade, seu trabalho de estreia, pelo selo Lobo Quarupi. Uma conversa sobre influências regionais, MPB, música mineira e rock rural. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa e agora nós vamos para Lagoa Santa, Minas Gerais, para falar com o João de Ana. Ele está lançando um primeiro trabalho dele, o primeiro trabalho chama-se Dignidade, o nome já é lindo, Dignidade. Está lançando esse trabalho, a gente vai conversar com o João, contar as histórias, porque ele está em Lagoa Santa, mas ele é de Pedra Azul. É importante dizer isso, senão o pessoal fica com ciúme. Sabe que mineiro é complicado, você fala uma coisa, não, mas ele não é de Lagoa Santa, ele é de Pedra Azul. Muito bem. Então, João, bem-vindo aqui ao programa, a gente vai bater um papo sobre esse trabalho seu, esse trabalho de estreia, contar a sua história musical, e que você tem uma trajetória bem legal, teve vários grupos, teve duplas e tal, e agora está lançando o trabalho solo, participou de festivais, você vai contar tudo isso. Antes da gente começar a falar da sua história, a gente faz um rápido balanço com todos os músicos que passam por aqui, para eles contarem como é que se viraram nesses tempos, nesses dois anos aí de pandemia, que ainda estamos na pandemia, mas a coisa está melhorando um pouco, com a vacinação e tudo mais. Como é que você se virou nesse tempo todo aí, porque foi um drama para o mundo, para o Brasil, obviamente, para a saúde de todo mundo e para o artista que teve tolido o trabalho por conta de não poder fazer show. Quem vive de show, você fez tanto show aí, vive de show, parou com tudo, foi muito difícil. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão do ponto de vista profissional e pessoal também, como é que você teve que se virar, problemas de saúde na família, como é que você se virou nesse tempo todo. Por favor, João, bem-vindo mais uma vez. Que alegria, que alegria, prazer, obrigado pelo convite. Colibri, que é uma palavra tão, a gente usa tanto em músicas aqui em Minas Gerais, tenho várias músicas que têm essa palavra e eu conversando com o Colibri, que maravilha. É, você se esperava mais magrinho, né? Você esperava mais magrinho, mas tudo bem, eu entendo, eu entendo. Maravilha, então, vamos lá. A pandemia, eu tava fazendo uma turnê no extremo sul da Bahia e Espírito Santo, com os chocores do Brasil, e tinha vários shows marcados aqui pra Belo Horizonte, região metropolitana. E quando cheguei aqui, e já tava rolando a notícia da pandemia, né? Na China e tal. Falei, não, esse trem vai demorar, sei lá, uns dois, três anos. Na China vai demorar pra chegar, né? Não, vai demorar demais. Nós estamos brincando, tô brincando, mas a sensação era essa, né, irmão? Tá longe, vai durar dois, três meses também, quando chegou lá, vai durar três meses. Fica tranquilo que vai dar pra você fazer tudo. E quando cheguei aqui, passou-se uma semana, a coisa já tomou uma dimensão que ninguém esperava. E aí a agenda foi tudo por água abaixo, tudo cancelado, e bateu aquele desespero, né? Acho que quase todos os artistas, passou o que eu passei, o desespero de não ter mais agenda, e sem saber o que fazer. A gente nem sabia como fazer uma live. Tudo novo, era tudo novo ali no olho do furacão da pandemia. E aí começa a conversar com os amigos e tal, e aí? O que nós vamos fazer? Aí começou a vir as lives, né? E eu meio assim, será que esse negócio vai rolar? Será que é legal? E conversa com um, conversa com o outro, e já vi uma turma fazendo algumas coisas e tal. E alguns criticando até, não, esse negócio de live, ninguém quer saber disso não e tal. E aí a coisa da live começou a pegar. Eu comecei a fazer umas lives em casa, porque a gente estava com medo de ir no supermercado, com medo de sair na porta, era um negócio muito louco. E comecei a fazer aquelas lives caseiras, né? E foi dando certo, foi dando certo as pessoas ajudando e tal, na medida do possível, falando também das canções, tocando o meu repertório autoral. E foi aí que eu acho que as canções começaram a mexer, com as pessoas, e eu comecei a testar as canções. Falei, olha, a gente está pensando em gravar essa canção, e vai dando feedback aí. E muitas dessas canções estão aqui no disco. E foi um desespero a pandemia, porque a gente não sabia se ia estar vivo na semana seguinte. Era um negócio muito doido. Ia no supermercado e voltava para casa. E eu tinha que higienizar aquela compra toda, aquela coisa toda, aquele medo todo. E eu com um filho recém-nascido em casa. Olha! No olho do furacão da pandemia, a esposa estava grávida. E aí a gente ficou com essa coisa toda, desse cuidado com ela, com o bebê. Tá. E aquele medo. Aí veio bem a questão do medo de ficar doente, de transmitir a doença, de morrer. O desespero total. E com criança pequena e sem agenda de show, né? Mas aí a coisa foi tomando rumos, assim, que a gente não esperava. E aí veio a questão da Aldi Blanc. No olho do furacão da pandemia, muitas mortes, e a gente naquele desespero todo. E até sem vontade até de tocar, de cantar, porque mexeu muito com as nossas emoções. A gente pegava no violão para tocar, quase todas as lives que eu fazia, eu tinha uma certa dificuldade de fazer, de cantar, de passar alguma coisa assim, alegre, porque a gente não estava vivendo essa alegria. E aí veio a Aldi Blanc, com a passagem do grande compositor, petrista, maravilhoso. O Aldi pintou essa luz lá no fim do túnel. É, demorou um pouco, porque nós acompanhamos aqui desde o processo, né? Caminhado pela Jandira Fegali, pela Benedita da Silva. E foi aprovado pelo Congresso. Não tem nada a ver com o Ministério da Cultura, até porque não existe o Ministério da Cultura. Não, não existe. E essa verba ajudou muito, demorou, porque teve uma burocracia, né? Muita gente reclamou no começo da burocracia, mas agora a coisa andou e ajudou muita gente. E a você também, pelo que eu entendi. Pois é, e aí chegou Aldi Blanc e a gente naquela coisa, né? E aí, será que a gente vai conseguir passar esse projeto e tal? Porque até então a gente já tinha tentado alguns projetos na lei estadual aqui, pra gravação do disco, e a gente aprovou o projeto e não conseguia captar. Então a gente tava com aquela coisa, é mais um projeto, será que a gente consegue? E aí escrevemos o projeto e mandando. Aí no dia que eu vi meu nome lá, aprovado no projeto, eu falei, nossa, agora a coisa vai tomar um outro rumo e tal. E era só a captação de áudio. A gente ia fazer a captação de áudio de oito faixas. E aí tá, negócio aprovado, só que a gente não conseguia ir pro estúdio fazer as coisas. Porque fechou tudo em Belo Horizonte, fechou tudo e nada tava funcionando, nem estúdio, nada, nada. E tinha um prazo pra gente entregar isso, né? E aí bateu aqui o desespero de novo. Falei, poxa, a gente tá aqui pra fazer o trabalho, tem a grana pra fazer, e o prazo ali batendo na porta pra entregar o material e nada. Tudo fechado. E aí conversando com o Ricardo, Ricardo, e aí? Cara, não dá pra fazer não. Não dá pra fazer não, porque tá morrendo gente pra caramba, hospital tudo lotado. É um risco muito grande. E a gente ficou ali esperando, esperando. Nos 45 segundos do tempo, a gente entra pro estúdio pra fazer a captação de áudio de oito faixas. E tá aquela coisa de prorrogar o prazo e tal, e nada, e todo mundo naquela ansiedade. E aí todos os estúdios lotados, né? Porque um monte de gente fazendo as coisas nos 45 segundos do tempo, pra entregar o material. E aí correndo lá com o Ricardo, correndo com o Ricardo, a gente conseguiu fazer a captação de áudio das oito faixas. E aí nos 45 segundos do tempo, aí prorrogou o prazo, né? Pra entregar o material, aí todo mundo respirou. Pra você ter uma ideia, o negócio foi tão desesperador que o rapaz do piano foi lá tocar o piano, tocou um piano maravilhoso na Canção do Vale. O Ricardo me mandou o piano, falei, cara, que coisa linda. E o Ricardo conseguiu apagar o piano todinho que o cara tinha gravado. Nossa! Ele ficou desesperado, falou, João, eu fiz um negócio aqui que eu não sei o que aconteceu, eu apaguei todos os pianos. O cara vai ter que voltar aqui pra fazer os pianos tudo de novo. Falei, misericórdia. E aí a gente tava com o prazo pra entregar, aí o cara voltou. E aí já é um pouco do clima de ansiedade, né? Você apaga porque... E isso, todo mundo desesperado, correndo com tudo. E aí quando veio o prazo prorrogado, a gente respirou e tal. E aí a gente começou já a conversar de outras possibilidades. Foi quando chega o Chico Lobo, né? Aí chega o Chico Lobo pra fazer uma faixa, pra tocar viola numa faixa. O Ricardo convidou o Chico. E eu até então não tinha esse contato com o Chico, não. Era só nas redes sociais e tal. Eu, assim, né? Não, eu considero o Chico, o cara tá lá em cima, entende? E eu tava ali começando e tal. Ainda tô começando. E aí eu falei... Aí o Ricardo falou, vamos chamar o Chico. Eu falei, cara, o Chico? É, vamos chamar o Chico. O Chico foi lá pra eu colocar uma viola numa faixa. Aí o Ricardo começou a mostrar pra ele algumas canções. Aí o Chico empolgou. Falou, cara, que material bonito, que coisa bonita. Aí tá, ficou só nessa... Aí o Chico foi e colocou a viola em mais uma faixa. Era pra eu colocar em uma, colocou em duas. Beleza, o Ricardo me manda esse negócio. Eu fiquei, nossa, muito feliz com o resultado. Aí tá, no dia seguinte, o Ricardo vai e manda outras faixas pro Chico. O Chico escutou uma faixa. Ele falou, cara, não, essa música, eu tenho que botar a minha viola nessa música. Porque eu enxergo a minha viola nisso aí. O Chico voltou lá pra fazer uma terceira viola. Aí foi o dia que eu cheguei no estúdio. O Chico tinha acabado de colocar a viola. Eu fui conhecer o Chico logo. É uma coisa... E aí foi aquele contato, assim, nossa, muito lindo, assim. O Chico, onde ele chega, é um negócio impressionante. Ele ilumina o ambiente. Além de um grande músico, um grande compositor, é uma figura, né? Ele é muito... Ele é um produtor também, né? Um cara que gosta de música e gosta de ajudar os outros também. Ele tem essa coisa de dar mão pra todos os artistas que estão chegando. Ele é uma figura. Ele é realmente muito importante. O trabalho que ele faz. Pois é. E aí, até então, era só isso. A conversa vai, a conversa vem. O Ricardo, na semana seguinte, manda quatro faixas pro Chico. Faça já com toda a instrumentação. Só não tinha mixado ainda, nem masterizado. O Chico empolgou. Falou, cara, tem que mandar isso aqui pro Auxílios. Mandou o material pro Auxílios. Auxílios aprovou. Falou, cara, eu quero esse cara aqui na gravadora. Aqui na Quaruta. Aí eu tô voltando pra casa aqui na linha verde, né? O Ricardo me liga. João, você pode parar o carro aí em algum lugar? Eu falo, cara, eu não posso parar aqui não, porque o trânsito aqui tá... E não tem lugar como parar aqui não. Ele falou assim, olha, então, quando você achar um lugar, você para. Se você tiver internet, eu vou te mandar um print aqui. Falei, então, beleza. Aí rodei mais alguns quilômetros e consegui parar. Ele vai me mandar um print da conversa do Chico Lobo com o Auxílios. Eu falei, nossa, cara, foi uma alegria, assim. Eu falei, um negócio assim que eu não tava esperando mesmo. E aconteceu. Aí o Ricardo vira pra mim e falou assim, agora você toma cuidado. Você não bateu até chegar na sua casa. Pra não ficar muito empolgado. Cuidado aí com as coisas. Que bom. Então foi assim que surgiu o trabalho. Que você já tava com dificuldades. Aí as pessoas vão ajudando. Tem o prazo prorrogado da Lei Aldir Blanc. Você consegue. E ao mesmo tempo consegue uma gravadora pra lançar. O disco físico que tá aqui na minha mão, né? E aí é só correr pro abraço, né? O trabalho é muito legal mesmo. E aí nasceu dignidade. Muito legal. E ainda tem mais um tempero. Aí eu comentei com o Chico e falei, Chico, tem uma música da banda de pó e corda, cara, que eu toco já no meu show já há algum tempo. E todo show que eu toco essa música, a galera vira pra mim e pergunta, João, mas essa música é sua? E eu falo, não, essa música não é minha, não. É da banda de pó e corda e tal. Aí o pessoal vira pra mim e fala assim, poxa, então, essa música foi feita pra você, né? Tem a sua cara, né? Acontece muito isso, né? De certa forma, quando a canção toca o nosso coração, ela tem um pedacinho da gente também. É, e todo intérprete é um pouco co-autor da canção. Isso não tem como, né? Isso. Não é um clichê, é uma realidade mesmo, né? O intérprete coloca a emoção dele numa música que o outro fez, o outro interpretou, e ali fica com a cara de quem interpretou, né? Isso é natural. Pois é. Comentei isso com o Chico e falei, Chico, tem essa música, cara, que eu acho que eu vou gravar isso no próximo álbum. O Chico ia pra mim e falou assim, cara, você não vai gravar isso no próximo álbum, não. Não vai gravar, não. Você vai gravar, é nesse. Vai gravar, é nesse. Falei, como assim, Chico? A gente já fechou, o disco já tá fechado, já. Não, vou ligar pros caras agora aqui, eles vão liberar a música. Os caras da banda do Pai Corda são super amigos do Chico. Incrível. O Chico ligou na hora e o pessoal liberou a canção, a gente gravou, e aí eu chamei a Bárbara Barcelos pra cantar isso comigo. O Chico falou, não, a viola é minha. Aí entrou a terceira viola. É um pouco fominha o Chico, né? A gente gosta dele, mas ele é um pouco fominha, né? Entrou a terceira viola do Chico. Beleza. E a Bárbara Barcelos cantando comigo, e isso foi muito bonito. É a música Banco de Feira, né? Na banda de Pau e Cora. Que é a música do Roberto e do Valtinho Andrade, né? Isso. E tem o texto também do Sérgio Andrade, grande figura, grande amigo também lá da banda, né? Que faz uma apresentação aqui de você também. Linda a apresentação dele. Eu fiquei emocionado quando ele me mandou isso. Falei, cara, negócio ainda lindo. É outra banda que é maravilhosa, né? Assim como o Chico Lobo e outros caras muito legais da banda de Pau e Cora. Foi um plano demais do trabalho dele. Quinteto Violado também, que um ajudou o outro no começo. A história é muito legal. É, e estão na estrada. Eles vão entrar agora com o show, agora o Bando de Pau e Cora e o Quinteto. É, e foi interrompido exatamente na pandemia. Agora vão retornar. Na pandemia. Exatamente. Legal. Vamos começar a ouvir, João? Daqui a pouco você vai contar a sua história aí. O João de Ana. Por que João de Ana, né? Ah, maravilha. João Alves dos Santos. É mais conhecido como filho do seu Valdívio Alves dos Santos e da dona Ana das Neves Santos. É isso aí. Já dá uma ficha completa. Sabe aquela ficha completa? É carteira de identidade, né? Carteira de identidade. Isso. Vamos ouvir, então, Canção do Vale. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ouvir, passear, começar a passear no teu disco, para a gente ouvir todas as canções. Canção do Vale, a música sua de Gilberto Guimarães. E, na sequência, Minas Canções, a música sua com José Henrique Ruas. Fale um pouquinho dessas duas canções, por favor. Comente. A canção do Vale, ela nasceu quando eu estava morando na Bahia. Eu estava morando em Teixeira de Freitas, eu fui lá para a convite do José Henrique. O José Henrique, ex-integrante do Grupo Raízes de Montes Claros, década de 70, esses caras fizeram um sucesso e tocou bastante. E a convite do José, eu fui para a Bahia para fazer uma turnê e tal. Acabei ficando por lá há quase quatro anos. E, nessa ida para lá, vamos fazer uma pré-produção de uma canção que a gente tinha acabado de compor. Aí chega um cara lá e fala assim, olha, tem uma figura aqui em Teixeira de Freitas que vocês têm que conhecer. E aí, pô, então bora lá conhecer esse cara. E aí, vamos conhecer o Gilberto Guimarães. Aí, fomos para a loja dele, ele tinha uma loja de refrigeração e uma oficina de luteria. Ele é luthier também. E aí, tá, conversa vai, conversa vem. E aí, eu toquei uma canção do Grupo Raízes. Ele pediu para tocar a música umas oito vezes. Cara, que música linda é essa? Toca de novo, toca de novo. E aí, começando a falar sobre música e tal, conversa vai, conversa vem. Ele me mostrou algumas canções dele. E ele me fez um convite para ficar uma semana com ele lá no apartamento dele em Teixeira. Aí, eu falei, cara, então vamos ficar. E aí, ele é do Vale também, né? Do Vale de Guitiões. Ele contou a história dele, de como ele foi para lá e tal. E estava batendo as histórias e tal. Falei, tá, vou ficar com você aqui para a gente conhecer melhor e trocar umas figurinhas musicais. Nessa de ficar uma semana, eu fiquei três, quase quatro anos lá. E aí, disparamos a compor. E com muita saudade do Vale de Guitiões, de Minas Gerais, a gente disparou a compor. Num desses dias, a gente ficou o dia inteiro falando das coisas do Vale, dos artistas do Vale. Ele e o Zé. Tomando um café, tomando um chá e falando sobre o Vale. Aí tá, chega a noite, a gente está no apartamento e a gente gostava de tomar um vinhozinho ali à noite e tal. Estamos ali numa taça de vinho, eu peguei o violão, afinei o bordão em ré. Estou fazendo umas brincadeiras, brincadeira com o violão. E o Gilberto deu para mim e falou assim, que música é essa? Falei, cara, ainda não é uma música não, eu estou brincando aqui e tal. Mas, eu falei assim, faz de novo. Eu comecei brincando com o violão e o Gilberto pegou a caneta e começou a escrever. E aí ele me mostrou e eu comecei a cantar ao lar. E comecei a cantar ao lar aqui. E aí a música nasceu tudo junto. Ali com o violão, o Gilberto escreveu e já nasceu a canção do Vale. E foi uma música, uma parceria muito feliz. E a gente ficou, no outro dia, muito feliz. O Gilberto, empolgado, marcou uma entrevista na rádio para falar da música, da parceria. Foi muito interessante. Legal. E o Minas Canções, que a gente vai ouvir na sequência? Minas Canções... A gente estava em Alcobaça, na Bahia, no litoral. Você está sempre em algum lugar, né? Você nunca está na sua terra, na Pedra Azul. Você está viajando. Circulando. É o João circulando. É o João circulando. Vai ter alguma canção, é que eu vou estar em Pedra Azul. Tá. Estamos em Alcobaça. E o pai do Zé Henrique, o seu João Marruas, é um poeta. E a gente ali conversando sobre o trem, né? Que saía aqui de Minas Gerais e ia para o litoral da Bahia. O Zé perguntando para ele aí, pai, como que funcionava? Como que eram as coisas e tal? E o seu João Marruas foi falando dessas coisas todas. Os costumes da época e tal. E o Zé começou a notar algumas coisinhas. Aí, no outro dia, a gente foi para Teixeira de Freitas, né? Depois de uma apresentação na praia. Aí, a gente falando daquela prosa que tinha sido maravilhosa com o seu João Marruas. Um homem já mais vivido e tal, cheio de experiência. E aí, o Zé notou algumas coisinhas. E aí, o Zé... Aí, tá. Eu saí com o Gilberto para fazer umas coisas. E aí, quando a gente voltou para o apartamento, o Zé estava com o violão. Já nos primeiros acordes da música Minas Canções. E aí, ele fala, João, chega aí. Chega aí, dá uma força aí. Aí, eu peguei o violão e comecei a criar alguma coisa também. E aí, nasceu. O Zé já desembolou a letra ali. Eu desembolei a parte de melodia ali e tal, junto com ele. E nasceu essa parceria. E aí, a gente começou a fazer uma pré-produção de um disco. E o Zé descobriu um câncer. E aí, o Zé veio a falecer de câncer. E a gente ficou muito desanimado na época com esse trabalho. E a gente ficou... Esse trabalho ficou na gaveta. A gente ficou desanimado de lançar o material. E depois, quando eu voltei para Minas Gerais, que eu fui mexer nas coisas. Aí, eu falei, poxa, mas que música maravilhosa. Que música linda e tal. E deu a vontade de tocar essa canção de novo. Aí, pintou um festival aqui em Lagoa Santa, em 2018. E aí, eu mandei essa canção. Assim, falei, cara, vou cantar essa música assim. Vai ser tipo uma homenagem para o Zé e tal, no festival. Fiz uma apresentação em um local aqui de Lagoa Santa, durante o dia. E o festival era início da noite, assim. Então, o pai foi para esse festival cansado que tinha tocado durante o dia. E o festival tinha bandas, assim, incríveis participando do festival. Falei, poxa, esse festival aqui eu vou só homenagear o Zé. Não vou rapar nada nesse festival. Tá, aí cheguei com um violãozinho ali na cara de pau. Um palcão gigante. E toquei a canção. E, para minha surpresa, a canção ficou em segundo lugar no festival. Ah, que legal. E aí, deu um ânimo novamente, assim, de... Olha, tem uma estrada, ia recorrer com essas canções. E aí, foi quando a gente escreveu o projeto na Lei de Incentivo Estadual, mas a gente não conseguiu a captação. Aí, no ano seguinte, eu escrevi no festival de novo aqui. Eu não queria participar, porque os bastidores, a galera falou, olha, se você foi contemplado com algum prêmio no festival, no ano anterior, no ano seguinte, não escreve, não, porque você não vai conseguir nada. Eu fiquei com aquilo. Falei, cara, não vou escrever, não. Vou só prestigiar os amigos que estão participando e tal. No último dia, um amigo meu que chama Marcelo me mandou uma mensagem. João, e aí, cadê as músicas, cara? Você não vai mandar nenhuma música para o festival? Falei, cara, não, porque eu acho que não... Vou dar o espaço para outras pessoas também participar e tal. E rola nos bastidores que quem ganha algum prêmio no ano anterior não vai rapar nada. Aí, cara, mas manda aí, manda alguma coisa aí, bicho. Você é o vice-campeão do festival, manda alguma coisa. Eu pego e mando a canção Dignidade. Na gravaçãozinha precária do que eu tinha feito no celular, mandei a canção, a canção foi selecionada. E, para a minha surpresa, a canção foi a campeã do festival. Quebrou essa história de que não vai ganhar nada quem participou. Não é? Não tem nada ali. E aí, deu aquele ânimo de querer mexer com as canções e fazer um disco e tal. E foi por aí. Então, vamos ouvir agora, então, na sequência, Canção do Vale e Minas Canções. Essa homenagem ao Zé Henrique Rua, seu parceiro, né? Que foi embora aí, antes do combinado, como diria o Bodrinho, né? Vamos ouvir, então. Canção do Vale e Minas Canções. As duas primeiras do disco Dignidade, do João Diana. Roda! Maravilha! Canção de mato Canção do tempo Canção do vento Canção do amor Canção do amor Canção do amor Vento do norte Força da terra Cheiro da serra Que lá ficou Sonho de quem Partiu Saudade Saudade Arrepio Caminho sem fim Voltar pra mim É te encontrar Pedras perdidas Azuis e achadas Veja a chapada Veja a chapada E nós Pedras perdidas Azuis e achadas Veja o vale E nós Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Canção do amor Canção de mato Canção do tempo Canção do vento Do amor Canção do amor Vento do norte Força da terra Canção do amor Cheiro da serra Canção do amor Que lá ficou Canção do amor Sonho de quem Partiu Saudade Saudade Arrepio Caminho sem fim Voltar pra mim É te encontrar Pedras perdidas Azuis e achadas Veja a chapada E nós Pedras perdidas Azuis e achadas Jequitinhonha E nós Minas Gerais Minas Gerais Pedras perdidas Pedras perdidas Azuis e achadas Veja a chapada Veja a chapada E nós Pedras perdidas Azuis e achadas Veja o vale E nós Pedras perdidas Azuis e achadas Jequitinhonha E nós Minas Gerais 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 Vou esperar o apito do trem Tocando minha viola Sozinho eu aguardo Um velho amigo Eu tenho comigo Minas canções Que a gente cantava Nas estações Cigarro de palha Amigos, irmãos Que o nosso caminho Se cruze Igual aos trilhos Daquela canção Vamos ao mar Se o mar secou Volto pra Minas Com minhas cantigas A boa viola O amigo de sempre Sincero é a gente Poder cantar Vou esperar o apito do trem Tocando minha viola Sozinho eu aguardo Um velho amigo Eu tenho comigo Minas canções Que a gente cantava Que a gente cantava Nas estações Cigarro de palha Amigos, irmãos Que o nosso caminho Se cruze Igual aos trilhos Daquela canção Vamos ao mar Se o mar secou Volto pra Minas Com minhas cantigas A boa viola O amigo de sempre Sincero é a gente Poder cantar Vamos ao mar Se o mar secou Volto pra Minas Volto pra Minas Com minhas cantigas A boa viola O amigo de sempre Sincero é a gente Poder cantar Poder cantar Poder cantar Poder cantar Lá, 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 lá Poder cantar Vou esperar Obrigado Estamos de volta com o João de Ana Diretamente de Lagoa Santa Legal falar isso Diretamente de Lagoa Santa Vamos localizar a Lagoa Santa Pra quem não conhece Quem não fez o curso de Geografia Não conhece Minas Gerais Fala como é que é Então, Lagoa Santa Aqui na região metropolitana De Belo Horizonte Como a gente fala aqui Aqui em Minas É tão perto Aqui do Aeroporto Internacional De Confins Já caí nessa É longe pra caramba Não, mas realmente É bem pertinho É, tá certo Tá bom É bem pertinho Do Aeroporto Internacional Aqui Confins é longe Já de Belo Horizonte Vamos combinar, né? Vamos falar Confins do mundo, né? É Confins A gente brinca Pois é Então é perto de Confins Não de Belo Horizonte É isso? Tô enganado É, tá 30 quilômetros De Belo Horizonte Tá bom Mas é pela linha É a linha verde, né? É rapidão a gente Pra estar em Belo Horizonte A minha história com Lagoa Santa Eu vim visitar a minha irmã Aqui em Lagoa Santa E quando eu cheguei aqui Que eu vi Essa lagoa aqui, né? Que é uma lagoa linda A lagoa central Eu falei, gente E aí me levou um pouco também Pra minha cidade Que é Pedra Azul Que ainda tinha muitos pássaros Muitos animais E tal Eu falei, poxa É aqui que eu quero ficar É aqui nesse lugar Eu me senti ainda no interior Falei, não quero ficar na selva de pedra Não é aqui que eu quero ficar É E quando você vai pra um lugar Você fica mesmo, né? Já entendi Que a sua pegada é essa Quando você chega no lugar Você fica mesmo Vem pra visitar Vem pra visitar e fica A coisa da Bahia Foi muito interessante E o tempo da Bahia A gente sentia muita saudade Aqui de Minas Gerais A gente parou Fazer canções Com esse tema de Minas Gerais Nas canções e tal E a gente tem muitas canções Que tem essa coisa De falar de Minas Gerais E foi muito bom Ter morado nessa temporada Na Bahia Legal Bom, vamos contar um pouco A sua história, né, João? A gente já ouviu Duas canções do disco Na sequência A gente vai ouvir Todas as outras canções Em sequências Em dupla Em dose dupla Que nem a vacina, né? E a gente vai Contando a sua história Fala um pouquinho Você nasceu em Pedra Azul As influências musicais Até Era o Johnny Era o John de Johnny Depois mudou Teve bandas Delírios Nascente Depois teve Dupla com a Roberta Banda Nossa Nossa Show Não é isso? Banda Nossa Show É isso? Baião de Dois É um monte de De grupo Até chegar O trabalho solo Conta aí Como é que foi Essa trajetória E quem é que levou Você pra música, né? Sempre tem alguém Que leva, né? Pode ser da família Pode não ser da família Ou alguém que te inspire, né? Que você fala Ouvi Não sei quem tocava Ou fazer esse negócio De música aí Como é que foi A sua história? Bom dia Só pra Brincar um pouquinho aqui, né? Aí a coisa fica leve Bom dia Eu fui dar uma entrevista Aqui pra um jornal Aqui de Lagoa Santa Aí a menina foi me entrevistar E ela gravou a entrevista E tal Pra depois ela Ela tirar ali O material dela Da entrevista Aí ela vira pra mim João, conta a sua história Eu falei assim Você quer realmente Ouvir minha história? Vamos ficar aqui o dia inteiro Pra me contar a minha história É complicado Eu falo sempre a versão mais curtinha Dei um resumo aqui você, né? A versão mais curta Aí o Rodolfo Outro dia me pediu um material João, dá uma resumida aí Eu falei Rodolfo, eu tenho uma dificuldade tremenda De fazer um negócio resumido Porque é muita coisa, cara Então vamos lá Então, eu sou de Pedra Azul Cidade do Vale de Quichonha Já tem uma tradição, né? De grandes artistas ali Poetas E na minha infância, né? O meu pai chegava do trabalho Cansado Pegava ali o violão Dá aquela Pra achar um pouco a temperatura E ele começava a tocar Algumas coisas do Nelson Gonçalves Do Paulo Diniz E eu era um moleque pequenininho Acho que eu tinha ali De quatro pra cinco anos E eu deitava assim No colo dele Assim, tava ouvindo aquele som Daquele violão Aquele pra mim Eu tava no paraíso Era um negócio assim Que eu falava Eu não quero sair daqui não Aqui, encontrei meu lugar E eu dormia ali no colo do meu pai Escutando o som daquele violão Ali no meu ouvido Ali Tá E aí meu pai saia pro trabalho Eu ficava ali Olhando aquele violão Com vontade de pegar o violão Só que ele tinha um ciúme danado E na realidade ele comprou esse violão Pro meu irmão mais velho E ele achava que meu irmão mais velho Ia ser o artista da família Meu irmão tinha um vozeirão E gostava de cantar aquelas modas A sertaneja raiz e tal Só que meu irmão Ele era muito namorador Ele não queria muito Ele pegava o violão ali Tocava umas modas Pra as meninas ficarem de olho nele E já guardava a viola E não queria saber De aprofundar no negócio não Era só um pretexto Pra arrumar as meninas Pra arrumar romance Naquela época Tinha muito isso no interior O cara tocava no violão As meninas ficavam tudo de olho Não, mas isso não é no interior não Desculpe, João Isso é no mundo todo No Brasil todo Que é isso Posso contar minha história também Que é longa Mas tem essa história aí também O violão é que a gente Quando percebe que o violão Atrai, né Você acaba nem Com três posições de acordes Você já tá fazendo Já tá fazendo canção Já tá querendo cantar tudo e tal Só pra fazer Se exibir, né Diante das meninas Isso é claro Exatamente E aí um belo dia, né Meu pai tinha o costume de chegar Pegar o violão, tocar E eu ficava ali Aí um dia ele saiu E pro trabalho Eu comecei a pegar o violão Escondido dele E começava Ficava ali tentando Fazer os acordes Que eu via ele fazendo E aí até consegui Começar a fazer alguns acordes E aí tá Um belo dia, né Minha mãe sempre falava Olha, guarda o violão Que seu pai tá chegando Guarda esse violão, menino Eu guardava E fazia de conta Que não tinha acontecido nada Ficava quietinha ali Um belo dia Tá eu lá com o violão Meu pai chega E na porta E olha pra mim assim Eu falei Pô, tô lascado agora Tô lascado Ele tinha um ciúme Com esse violão Acho que ele tinha mais ciúme Com esse violão Do que da minha mãe Entende? Aí eu falei Poxa, agora Aí ele olhou assim E tal Com aquela cara O seu Valdívio, né Valdívio, é isso? É, Valdívio Valdívio Aí ele olhou pra mim assim Quem te ensinou isso aí? Falei, rapaz Ninguém me ensinou não Eu fico observando o senhor tocar aqui Tô tentando Reproduzir aquilo que eu vejo o senhor fazendo Aí ele olhou assim Tá, não tá Pode continuar Que tá bonito E foi assim, né Os primeiros acordes O aval do meu pai E aí depois ele já começou Olha Põe esse dedo aqui Porque aqui fica melhor E tal E tal Foi começando a me ensinar Algumas coisinhas E o violão era aquele violão antigo Grandão Assim, bem grande O meu braço era pequenininho Eu não conseguia nem passar o braço Assim, direito no violão Eu ficava assim Lá no braço do violão Tocando ali Porque não dava conta De abraçar o violão E foi isso E aí a gente já Ganhando gosto Pelo violão Pela música Eu lembro de um disco Que meu pai comprou Até pro meu irmão Ele foi em Teoflotone E chegou com um disco de Chorinho Um disco que se chama Gente do Choro E meu pai colocou esse disco lá E eu falei Gente, que coisa espetacular O ser humano é capaz De fazer um negócio tão bonito assim Na música E até então Eu vi aquelas coisas Que meu pai tocava ali Nels Gonçalves Um Paulo de Nis Um Paulinho da Viola E... Mas quando eu vi aquele Eu escutei aquele disco de Choro Aquilo me impactou demais Eu falei Nossa Eu vou querer Descobrir como que faz isso Foi ali que mexeu muito Comigo assim Essa questão de querer ser músico mesmo Então eu era pequeno Mas eu tenho essa Eu tenho isso Na minha memória E aí tá Em Pedra Azul Eu comecei a ter contato Com os músicos e tal Só que tinha aquela coisa Os músicos estavam tocando No lugar Os músicos mais velhos E eu não podia Estar naquele lugar Porque era de menor Era um moleque Não podia estar ali E aí eu falava Gente, eu tenho que estar Pé desses caras Para me aprender Eu tenho que colar Com esses caras E aí Não, você não pode Ir naquele ambiente não Porque lá Menino menor Não entra não Eu pedi pro meu cunhado Me levar nesse lugar Me leva lá Que eu quero ver Se esses caras tocar Aí meu cunhado chegou Não, ele tá comigo aqui E eu chegava assim Ficava colado Nos caras Para aprender a tocar Porque na época Não tinha acesso A internet Não tinha acesso A livros Não tinha nada disso Lá no Pedra Azul Ele ainda era muito caro Para ter acesso A essas coisas De ensino de música E eu ficava Quando passava Um cara com violão Eu ia atrás dele Falei Deixa eu ver se ia tocar Ficava observando Esse cara tocar E comecei a aprender Aí os caras começaram Me chamar para tocar Com eles Que aí Entra aí O grupo Delírios Delírios O nome é bom É O grupo de Seresta Delírios Isso E tinha o seu Heron Que era um violonista Ele tocava Aqueles 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 Seresta Com aquele bordão bonito E ele começou A me chamar Vamos lá Vamos lá Que você dá uma palhinha Lá comigo E tal E ele sempre me dando Uns conselhos Olha É assim Na música Você tem que fazer Isso e tal Isso e tal Olha E aí um dia A gente descer Na avenida Que tem lá em Pedra Azul Já tarde da noite Ele vira para mim E fala assim Olha Eu vi você tocando Está muito bonito Que você está tocando Pode ir em frente Que você tem futuro E tem até uma música No disco Que eu falo dele Seu Heron Grande mestre Professor Eu cito ele assim E aí aquilo Ficou guardado No meu coração Assim Tá O grupo ia tocar Em um lugar E eu chegava Olha Quero tocar também Com vocês aí E tal E aí começou A aparecer as festinhas Nas fazendas Ali próximo de Pedra Azul E a galera sempre Me chamava Para tocar E aí eu fui ganhando Gosto pelo negócio Tipo assim Eu cheguei a trabalhar Na oficina E eu ganhava Um determinado valor Na oficina E aí eu saia Para tocar com os caras E o cachê era tipo assim Três vezes mais Do que eu ganhava Na oficina Fala Cara Eu não quero Mexer com oficina não Bicho Esse negócio A música A música é bem melhor Do que ficar aqui Mexendo com os caras E o seu pai falou o que? A sua mãe na boa Dar força para você? Fala Meu pai Meu pai queria que eu Entrasse na oficina Aprender a consertar carro Ele queria comprar um carro E eu ia dirigir o carro Ia ser o mecânico Da família Para não gastar com oficina Dá para ser? Muito legal Seu pai é uma figura Eu falo Eu falo pai Deve comprar o carro Você dirige E ainda vai manter o carro É isso aí Nada de um feito Mas não rolou Eu falo pai Não vai dar não Eu quero tentar Um negócio da música Ele falou assim Olha meu filho Se é isso que está no seu coração E te faz feliz Pode ir Eu te abençoo Ah que legal E aí tá Aí eu Com 16 anos Eu vim para Belo Horizonte Ainda não era para Mexer definitivamente com música Já com essa experiência De tocar com os caras Mas ainda não era para Vim a trabalho Para Belo Horizonte Trabalhar ainda em oficinas E tal Aí E tinha um cara De Pedra Azul Que sempre ficava me ligando Cara Volta para Pedra Azul Porque a gente vai fazer Montar uma banda de baile Tá pesada aqui Só tá faltando você Já comprando todos os instrumentos Tudo importado Assim que você chegar A gente bota para quebrar Naquela época Ninguém nem via falar No instrumento importado Em Pedra Azul Era só Giannini Tonante Era Del Rey E que tais E que tais Felpa Guitarra Felpa Essas coisas Isso E esse cara ficou Me ligando direto Direto Vem para cá Vem para cá E aí um belo dia Eu falo Cara Eu vou Vou voltar para minha cidade Fiquei Fiquei em Belo Horizonte Acho que quase 3 anos Aí retornei para Para Pedra Azul Para começar essa coisa Da banda de baile Chego lá E não era nada disso Que o cara tinha me falado Era uns instrumentos Instrumento meio a boca Como eles dizem lá Uma caixinha de som Que a gente ia ensaiar Todo dia a caixa de som Queimava Porque ligava contra a paixa A guitarra Ligava dois microfones E a caixa queimava Claro Muita coisa Muita pressão Isso aí com essa caixa de som Nas costas Todo dia Para o cara consertar Para a gente E foi essa labuta Acho que durante Quase um ano E aí a banda começou a tocar Começou Na época tinha a coisa Como é que é? Essa que era Que era a banda de show? A banda Nascente 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 Era grupo musical Sol Nascente Depois virou Banda Nascente E aí a gente começou a tocar Na época tinha showmício Os candidatos A prefeito e tal Contratava a gente Para tocar em cima de caminhão Botava aquela lona Azul em cima E a gente chegava E mandava ver Tocando os Luiz Gonzaga Tocando umas coisas assim E aí A gente começou a tocar Os bailes da região E a banda foi Ganhando um certo respeito Na região E a banda chegou a ser Uma banda de destaque No Vale de Ritinhon Tocando em todas as cidades Os principais eventos Até que num carnaval Lá em Pedra Azul Na praça Eu vi que ali Eu tinha que romper Que não era mais Para me estar ali Tocando naquele som Falei, cara Eu vou dar um tempo Eu estou cansado De ensaio O dia inteiro Tirando aquele repertório Gigante Para tocar nos bailes Estava um pouco cansado Falei, eu vou dar um tempo E aí Parei Com a banda E fiquei aí Sem tocar Um tempo Que eu queria descansar mesmo E aí Uma turma Que tinha ido Para Montes Claros Começa a fazer contato comigo Cara, vem para Montes Claros Que aqui é a bola da vez Para música e tal A gente está com a ideia De montar uma banda aqui E vem para cá Que só está faltando você E eu não tinha instrumento Os instrumentos Era da banda E tal E aí Falei, cara Eu não tenho instrumento O que eu vou fazer Em Montes Claros Sem instrumento Não tem como Tocar sem instrumento Não, cara A gente dá um jeito Vem para cá Aí eu cheguei Para um sargento Da polícia militar Que é músico também Sargento Veloso Falei, sargento Olha só Está aqui Tinha uma oportunidade Para mim Para Montes Claros E eu não tenho instrumento Será que não teve como Você me ajudar? Ele pegou uma guitarra Fender E entregou na minha mão Falou assim João, está aqui Leva Vai ficar com você O tempo que você precisar Um dia Se você quiser me entregar Você me entrega Eu falei Gente, que coisa Eu não estava acreditando Eu falei Cara, é muita responsabilidade Uma guitarra Fender E ele tinha uma guitarra Fender Porque na época Não era muito fácil Era porque Tinha um primo dele Que morava fora E trouxe essa guitarra Para ele Ah, que legal Você está com a guitarra ainda? As perguntas, idiota Não Eu entreguei para ele Aí está Depende do ano Que a guitarra Custa uma grana Se for aquelas guitarras Dos anos 50 Fender dos anos 50 Stratocaster Custa Uma grana 40 mil dólares 50 mil dólares É verdade Era uma guitarra cara Então Mas você devolveu Você foi legal Devolvi para ele Tá Fui para Montes Claros Chegue em Montes Claros E aí os caras Chegam lá Ele não tinha contrabaixo Não tinha teclado Falei Os caras te enganam Para caramba É E aí tá Aí começou a aparecer Os shows A gente não tinha instrumento Aí tinha que alugar instrumento Para tocar A metade do cachê Ficava no aluguel Dos instrumentos E aí foi um perrengue Rapaz Porque Mas já como chama A banda de Montes Claros Já mudou Aí era Banda Nossa Show Banda Nossa Show Essa é de Montes Claros E foi um negócio engraçado Porque a gente começou Pintou o primeiro convite Para fazer um evento E a banda não tinha nome Não tinha nome E aí O cara do evento Fala assim E aí Como que é o nome Da banda de vocês E tá aquela labuta Para achar o nome E não tinha nome Aí Uma menina Que cantou com a gente Por nome de Jeruzi Que hoje ela é jornalista Mora em Brasília Acho que mora em Brasília Ela virou E falou assim Cara Poxa A gente tem que achar Um nome Para a nossa banda Nossa banda Aí ficou Nossa banda Aí já achamos o nome É Banda Nossa Show Não tinha nome Mas você já era O João de Jôni Aí ou não Parece que Conta aí Como que nasceu Na Nascente Tinha um cara Que tocava contrabaixo A gente foi fazer Um show Numa cidade E aí ele queria Tipo assim Cara Que nome careta Não é João Não sei o que Na época tinha essa coisa De muitos artistas Aqui no Brasil Tinha nomes diferentes Para dar aquela coisa Nome estrangeiro Para dar aquele negócio Tipo assim Parece que era Era a coisa da época Aí ele fala Aí vira para mim E fala assim A partir de hoje Você não vai chamar João mais não A partir de hoje é Jôni Cara não Eu gosto demais do meu nome Não, agora não tem jeito mais não É Jôni mesmo E pronto, acabou E aí essa coisa pegou Pegou E aí Fiquei escravo desse nome Mas ficou Jôni Só Jôni É Jôni Só Jôni Aí tá Aí chegamos Cheguei em Montes Claros E aí todo mundo É Jôni aqui Jôni ali e tal E aí a gente foi tocar Na cidade que chama Grão Mogol Lá no norte de Minas Aí o guitarrista Que tocava com a gente Vem e ele fala A partir de hoje Não vai ser Jôni não É Jôni Sou Ele queria dar Um gás a mais no nome Jôni Sou Jôni Sou Falei Cara não Eu já estou querendo Fugir desse nome Não, agora não tem jeito não Aí ficou esse nome Jôni Sou Aí na banda de baile A gente ficou Tocou A banda fez um sucesso Gigantesco No norte de Minas Tocamos os principais eventos Do norte de Minas Você lembra de alguma coisa Que você gostava de tocar Na banda Com seu violão Daí do lado Que não é coisa sua Mas é sua influência Alguma coisa que você gostava Que te ajudou A compor também Porque a banda de baile Toca de tudo Eu sei Você é obrigado A tocar tudo Na banda de baile Eu gostava muito Quando chegava na parte De tocar as coisas Do nordeste E a gente tocava Muito forró Porque ali no norte de Minas A gente toca Tem muita essa coisa Do shot Luiz Gonzaga E Dominguinhos Alceu E quando chegava nessa parte Era a parte que mais A gente ficava comigo E a gente tocava Que falta eu sinto De ninguém Que falta Me faz um xodó Mas como eu Não tenho ninguém Eu levo a vida Assim tão só Eu só quero Um amor E por aí A gente tocava Uma boa parte Do baile Nessa pegada E era a parte Que eu mais Identificava E era muito gostoso Agora tinha a parte Chata pra caramba Que a gente tocava música Não tinha nada a ver Com a gente Era chato pra caramba Aí chegou uma época Que já estava Ficando cansativo Fazer um som Que não tinha muito A minha essência Mas que dá Uma cancha Nesse negócio De baile Ajuda muito Você é obrigado A tocar todos os ritmos Te dá uma riqueza Foi a minha escola Uma escola mesmo É muito importante A escola Principalmente de ritmo Eu vejo que Eu tenho Amigos músicos Os caras Tocam demais Mas que tem Uma certa deficiência Em alguns ritmos E a coisa da banda De baile Ajuda muito Nessa coisa do ritmo A gente toca de tudo Tudo Todos os ritmos Tem que agradar O cara que está lá No baile Tem que tocar de tudo É uma coisa muito louca Vamos fazer um intervalo Eu entendi Que a sua história é longa Você já falou Você viu aí Você vai me policiando aí Nós estamos nesse documentário Da Netflix Daqui a pouco A gente vai para o segundo Da temporada Você vai contar Como é que surgiu O João Diana Que já foi Johnny Soul Já foi João Depois Johnny Johnny Soul Depois teve dupla Com Roberta Você vai contar Daqui a pouco No próximo capítulo Vamos ouvir agora Cantador do Tempo E Sinfonia Fala um pouquinho Dessas duas Para a gente ouvir agora Cantador do Tempo É uma parceria minha Com o poeta Gilberto Guimarães Num belo dia Em Teixeira de Freitas A gente saindo abraçado A gente tinha essa mania Ele me chamava de irmão Bora ali irmão Tomar um chá Ele gostava de tomar chá Saí pela rua As ruas do Teixeira de Freitas E a gente começou A cantarolar esse negócio E ficamos com esse negócio na cabeça E o povo olhando Para a gente assim Que esses caras malucos Doidos Andando na rua Abraçados E cantarolando esse negócio Só ficava olhando A gente assim desconfiado Entende E aí beleza Tomamos esse chá E voltamos para o apartamento Peguei o violão E ele começou Escrever um negócio lá E saiu O Cantador do Tempo Que é uma canção Também que eu gosto muito E que cheguei até A participar de alguns festivais Com essa canção Um desses festivais Foi o Velho Chico Beat Em Bom Jesus da Lapa Lá longe pra caramba Longe, longe Eu acho que não sei Se é o A gente estava falando Do Sai Guarabira Tem um deles que é de lá De Bom Jesus da Lapa É o Guarabira Da Bahia Você está falando da Bahia É o Guarabira Isso Ele é de lá Isso aí E fui lá fazer Tocar essa canção No festival Depois participei com ela Aqui no Em Pedro Leopoldo No FEMPEL Um festival que acontece Aqui em Pedro Leopoldo Depois participei De um grande festival Que acho que talvez Seja um dos maiores Do Brasil na atualidade Que é FENAC E foi muito bom Ali estar em contato Com compositores Do Brasil inteiro E essa canção Ela está numa coletânea Desse festival Do FENAC E aí não tinha como Ficar de fora Do disco Porque é uma canção Que representa pra gente Um tempo feliz Cantador do tempo E na sequência Sinfonia Fala um pouquinho De sinfonia Sinfonia Também com o Zé Henrique Ruas Também Com o Zé E o Gilberto A gente estava Na reta final Ele chegou E deu uma pincelada Para finalizar a música A gente estava Falando de coisas Da infância O Zé E o Gilberto A gente estava Falando de coisas Da infância Do Vale de Equitinhon Norte de Minas Vale do Mocuri Porque a gente tinha Muita coisa De ir para as fazendas E para o meio do mato Descobrir novos sabores De frutos do sertão Essas coisas todas E a gente tomava banho De rio Nas cachoeiras E aquelas coisas todas ali De beber água na bica Essas coisas Na infância A gente fez isso demais E de subir nas árvores Assim Para catar os frutos Do sertão A gente ficou falando Dessas coisas O dia inteiro Como que era bom isso Era uma época Feliz demais isso Eita Aí ficamos Com essa coisa Com essa ideia De talvez Transformar isso em música Cheguei No apartamento Do Gilberto O Zé estava Dando os primeiros acordes Dessa música Já fazendo alguma coisa Rabiscando alguma coisa Aí ele me chamou João chega aí Vamos brincar aqui Aí começamos E aí tal E a coisa fluiu Aí quando a gente estava Na reta final O Gilberto chega Que negócio bonito é esse aí Aí o Zé Super generoso Falou Já estamos na reta final Dá uma pincelada aqui Acaba aí pra gente Aí o Gilberto chegou E colocou a frase final Da canção E aí Nem era Nem era nessa pegada De forrozinho De shot Nem era nessa pegada Não Era uma outra pegada E aí depois Eu falei Cara Eu comecei a tocar Essa canção Nos espetáculos Que eu faço Aqui em Belo Horizonte Com uma contadora De histórias Que se chama Alessandra Vizantin Contação de histórias Com música E às vezes tem música infantil E às vezes tem Muita música autoral Eu comecei a tocar E fui levando ela Com uma pegada Mais de shot E aí Quando eu mostrei Pro produtor musical Ele falou Cara Não Vamos fazer um shot Aqui Vai ficar bonito demais E aí ficou Sinfonia Nessa pegada Dessa coisa Quase nordestina Legal Então vamos ver Na sequência O cantador do tempo E sinfonia Roda Vou pela estrada Qualquer paragem É chegar Porto seguro É pra lá Janelas abertas À espera De quem vai voltar Ruas do mundo O velho muro Nas luas Em luará Cantigas do povo Rodas de cantadores Canções de amor Pra cantar Sou terra forte Canto profundo Pedaços do mundo Sou eu Sou terra forte Canto profundo Pedaços do mundo Sou eu Pedaços do mundo Sou eu Perguntar Perguntar Meu nome É não ter respostas Responder na estrada É calar Pego a viola E vou Se canto Me escutas Não tenho culpa De meu nome Ser cantador Cantigas do povo Cantigas do povo Rodas de cantadores Canções de amor Pra cantar Sou terra forte Canto profundo Canto profundo Pedaços do mundo Sou eu Sou terra forte Canto profundo Pedaços do mundo Sou eu 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 Pedaços do mundo Fui eu Fui eu que te contei Cê lembra Do pio do ferreiro Que ensina O grande batuqueiro Da gema Mata fechada Uma orquestra Tremenda Com os ruídos E o luar O pau tosse dali O galho quebra daqui O sapo une com o grilo E o curiango voa E nós ali A toa Ouvindo a sinfonia Fui eu Fui eu que te contei Cê lembra Dos frutos do sertão Saboreando o novo Água na bica E o ribeirão Papagaio lá no alto Te convidando Te convidando pra festa Você com a flor no cabelo Soltando o cheiro Levou meu coração Você com a flor no cabelo Soltando o cheiro Levou meu coração Bora Fui eu que te contei Cê lembra Cê lembra O pio do ferreiro Que ensina O grande batuqueiro Da gema Mata fechada Uma orquestra Tremenda Com os ruídos E o luar O pau tosse dali O galho quebra daqui O sapo une com o grilo E o curiango voa Nós ali a toa Ouvindo a sinfonia Fui eu que te contei Cê lembra Dos frutos do sertão Saboreando o novo Água na pica E o ribeirão Papagaio lá no alto Te convidando pra festa Você com a flor no cabelo Soltando o cheiro Levou meu coração Papagaio lá no alto Te convidando pra festa Você com a flor no alto Você com a flor no cabelo Soltando o cheiro Levou meu coração Você com a flor no cabelo Soltando o cheiro Levou meu coração De volta com João de Ana Ele tava contando as histórias, né? Nosso querido João Alves dos Santos Contou a história de Pedra Azul Depois ele foi pra Bahia Depois ele foi pra Montes Claros Passou por Pedra Azul Depois é Tá circulando O homem circula muito Aí, mas você não contou No capítulo anterior Do documentário da Netflix Como é que surgiu o João de Ana Porque até então tava Johnny Johnny Soul e Parará E você não tava curtindo muito Esses nomes Aí como é que surgiu O João de Ana E na sequência Depois da banda nossa Show, né? Teve Baião de Dois E aí Johnny e Roberta Vai falando aí Que foi na sequência Dessas aventuras musicais E o nome quando mudou, né? Quando mudou o nome também Quero saber Quando você fala de Montes Claros Não tem como a gente falar de Montes Claros É sempre falar do Beto Guedes Que é um gênio, assim, pra mim Da música E foi onde eu aprendi muito E cresci muito como músico Ali já em Montes Claros Tendo contato com essas canções do Beto Aprofundando um pouco mais As canções do Clube da Esquina Também do Godofredo Que já é uma pegada Também mais seresteira, né? Que tem muito isso aqui Em Minas Gerais Diamantina Ainda tem muita coisa da sereste E isso foi muito importante pra mim Tá O Baião de Dois Ele nasceu dentro Dentro da banda Nossa Show A gente tava fazendo os bailes A gente queria Ter um produto a mais Pra oferecer E a gente conversando Numa reunião Cara, vamos fazer um disco de forró Pé de Serra e tal Porque é algo que é forte E tem agenda demais No Brasil inteiro Eu acho que pode ser um produto bom E aí nasceu essa ideia De fazer o Baião de Dois Entramos em estúdio Fizemos um CDzinho Com música autoral Tocando Shot Baião Essas coisas Com essa pegada nordestina Que foi bom demais A gente tocou Muitos shows Na época No Norte de Minas Com o Baião de Dois E aí tá Tava mesclando Entre o Baião de Dois Banda Nossa Baião de Dois Banda Nossa E o negócio ficou muito cansativo E a gente tocando Entre o Elétrico Os carnavais O carnaval fora de época E já saindo Pra fazer grandes shows E ficou muito cansativo Na época Eu tinha um cabelão Aqui nas costas Eu conto isso pra galera Que as galera não acreditam Cara, você tinha um cabelo Tipo do Luiz Caldas E eu falei Era daquele jeito ali E aí Ficou muito cansativo E eu falei Cara Não tô feliz Fazendo isso não Tá muito cansativo Tá muito desgastante Eu preciso Voltar Pra minhas raízes Pra minha origem Fazer um negócio Que realmente tá na minha alma Assim Na minha essência E que me dá Mais prazer E rompi Esses trabalhos Falei pra galera Olha A partir de tal data Vocês podem procurar Outro cantor Guitarista Violonista E tal Que eu tô Eu vou dar um tempo E aí E assim foi E quando eu falei Que eu ia parar De fazer essas coisas Que tava muito cansativo Na época Era agenda Era quase todo dia Além dos ensaios E viagem Pra todo canto Tinha uma cantora Por nome de Roberta Também chegando Em Montes Claros Que também tava Parando também De cantar em bandas De baile Porque era Não tava feliz também Cantando um repertório Que não era a praia dela E aí num belo dia Eu cheguei Na época eu dividia Aluguel de uma casa Com um amigo Eu cheguei em casa Tô ouvindo um pessoal Ensaiando Eu tava chegando Do ensaio da banda E tinha um pessoal Ensaiando em casa Falei Que loucura Eu tô estressado De ensaio Mas a gente ensaiando Aqui em casa Eu não aguento mais Tanto barulho E aí tá Esse meu amigo Me apresentou Um casal Um duo Que era o cara No teclado E a Roberta cantando E aí me apresentou E ela cantando Umas coisas Bonitas pra caramba Falei Que potência De vocal Me impressionou muito E aí tá Conversando com ela Falei Cara Eu não tô feliz Fazendo esse trabalho não Eu tô querendo Cantar outras coisas Que eu acredito E tal E que me dá mais prazer Assim de cantar E eu falei Eu também Nessa vibe também Eu até tinha comprado Uns equipamentos Violão e tal Já pra começar A tocar umas coisas Diferentes Ela falou Então vamos fazer um som Vamos fazer um som Pra ver qual é Tá Ela me mandou um repertório Eu peguei Mostrei o meu repertório Pra ela Comecei a mostrar Os meus CDs As coisas Que eu escutava na época E aí o gosto musical Bateu muito Assim O Da Esquina De Javan João Bosco Alceu Essas coisas Assim Belchior Renato Teixeira E aí o gosto musical Bateu demais Vamos fazer Vamos fazer uma experiência Marcamos Marcamos o primeiro show Lá em Montes Claros Sem expectativa Só pra experimentar mesmo Como que ia ser Tá Chegamos pra tocar E lotou O lugar assim Ficou gente Na rua Que não tinha mais Lugar Pra tanta gente E aí Só que eu achei Muito estranho Com aquela pressão Sonora Tocando com banda Eu achei a coisa horrível Fazer um show Só de violão Eu ficava procurando O baixo o tempo todo Eu ficava procurando Bateria Eu ficava procurando Gente que nem Negócio horrível E eu tentando preencher Sozinho no violão Pra ver se dava Um peso a mais E achei horrível Aquele som Falei Cara Não curti Assim A gente vai ter que botar Mais gente pra tocar Porque a pressão sonora Foi muito fraca Eu não tô Eu acostumado ainda Com aquela pegada de banda Aí chega um cara Da TV Local Da TV Globo Local Lá de Montes Claros Pra fazer uma entrevista Com a gente Daqui ao mesmo dia Cara E aí O show seu Maravilhoso Tá todo mundo comentando Aqui e tal Que maravilha Que som é esse aí E tal Fala um pouco Do trabalho de vocês E como é que é o nome Do Dudu A gente não tinha nome Do Dudu Não A gente só chegou lá Pra tocar Pra testar Um repertório E tal Um olhou pro outro E falou assim Não tem nome o Dudu Não Falou assim Eu conheci ele Da banda É o Johnny A banda que ele tocava E você é a Roberta Que tocava com o cara Então é Johnny e Roberta Não é isso Aí o negócio pegou Na primeira entrevista Já ficou essa coisa Do Johnny e da Roberta E não tinha nada a ver Com a proposta de som Que a gente fazia Tocando canções Mais Você tava encafifado Com o Johnny Roberto tá tudo bem Mas o Johnny Que você não curtiu A Roberta A Roberta tava feliz E o Johnny Eu falei Cara Eu não tô curtindo Esse nome Só que aí O trem pegou No outro dia Matéria de jornal De revista E a coisa E aí tá Foi um sucesso gigantesco Em Montes Claros Norte de Minas A gente já foi convidado A abrir show Do Zé Cabaleiro Do Renato Teixeira Do Zé Ramalho Participamos da mostra De cinema aqui De Tiradentes De Tiradentes aqui E depois Viemos a Belo Horizonte Fazer eventos Grandiosos aqui Em Belo Horizonte E aí Tiradentes ganham Uma proporção assim Que aí Veio a necessidade De gravar alguma coisa Autoral A gente começou a compor Viemos pra Belo Horizonte Pra começar Fazer uma pré-produção De um disco Tá Fomos pro estúdio Um estúdio aqui De um amigo Em Santa Luzia Começamos a fazer a pré-produção Aí ali já Começou a ter contato Com o Porninho Horta Com essa galera toda Só que aí Fizemos a pré-produção A Roberta entrou Meio que numa vibe Meio depressiva Assim e tal E não tava mais curtindo Cantar Falei Velho Eu tô querendo parar Um tempo de cantar Que na época A agenda Era puxada A gente tava tocando Caramba Assim Tocando demais Aí ela Falei Vai Fazer o que? Se você tá querendo Parar de cantar Não posso fazer nada Aí ela cismou De muita agenda De muita agenda De coisas assim A gente nem tava esperando Assim De trabalho intenso Legal E aí quando é que chega O João Diana Finalmente E o Johnny Você ainda não tava Resolvido com o Johnny Você não tava curtindo Eu rompei a parceria Com a Roberta E eu fiquei ainda Tocando alguns shows Ainda com essa coisa Do Johnny Cara, esse negócio Tava me incomodando Falei Poxa, eu tô afim De fazer um repertório Mais autoral E Johnny Não tô curtindo isso Aí falei Comentei com um monte De gente Cara, você vai Você é doido Todo mundo já te conhece Com esse nome Esse nome já Já der uma potência Já tem muita gente Que conhece Falei Cara, não tô curtindo Esse nome Não tô curtindo E aí nessa canção Que eu tinha feito Com a Roberta Que chama Tão Pouco Casca Que tá no disco Tem um trechinho Que a Roberta fala assim Vem aqui tocar João Diana Cara, aí eu escutei Eu peguei o disquinho Da pré-produção Que a gente tinha feito E tô lá escutando Esse negócio Aí quando chegou Nesse trecho Falei Cara, achei o meu nome Achei o nome É isso aqui Que eu tava procurando Na hora eu falei É João Diana A partir de hoje Aí muita gente Achou estranho Cara, você é doido João Diana Esse negócio Não vai pegar não Falei, vai Desde que eu nasci Eu sou João Diana E a sua mãe Chama-se Ana Das Neves Santos Só pra não esquecer Esse detalhe Isso Exatamente Foi uma forma carinhosa De eu mingar A minha mãe E uma forma De eu ficar feliz Esse que é um nome Assim Um nome artístico Aí fui tocar Um festival Aí chega um cara Que tava participando Um festival Que a mina anunciou E com vocês O cantor e compositor Lá de Pedra Azul João Diana O cara olhou pra mim Cara, onde você achou Esse nome Que nome maravilhoso Cara, eu achei esse nome Desde que eu nasci Que eu sou João Diana Então a gente tava brincando Antes da gente ouvir Mais duas agora O que eu tava contando Pra você Antes de começar a gravar Porque a gente tem A tradição De algumas cidades No interior De São Paulo De Minas também Porque como tem muito João Às vezes a referência É a mãe do cara Então se tem muito João Ou o pai Ou é o João Do seu Valdívio Ou é o João De Ana Da dona Ana A referência A mãe ou o pai Porque tem muito Quando o nome É muito comum Quando o nome É menos comum Aí já não tem Mas pra identificar Se tem cinco Seis Joões Na região Pra identificar Quem que é o João De Ana De Valdívio É você Então é fácil É uma tradição Que tem em muitos lugares Do Brasil Que você também aproveita Além da música Aproveita Pra se apropriar E botar o seu nome Artístico É muito legal Vamos ouvir mais duas É uma tradição É uma tradição Do interior Isso Aqui em São Paulo Minas Outras regiões Do Brasil Com certeza Também tem isso Que é identificar Através da mãe Da mãe ou do pai Mais fácil Vamos ouvir agora O que vem Dignidade Desculpe Fale Fale E aí Quando vem essa questão Do nome Eu volto lá Na minha infância E os meus primos Sua com o Voltaire É o Voltaire Lemos Voltaire Lemos Voltaire Lemos Voltaire Lemos Vamos ouvir então Essas duas Fale um pouquinho Por favor A canção Dignidade Ela também Eu tava ainda na Bahia Eu já até contei Essa história Algumas vezes E é engraçado Porque muita gente Levava essa canção Pra um outro lugar Achando que era Uma coisa Mais pro lado romântico De uma coisa Que eu tinha escrito Pra alguém Aí quando eu contei A história A galera ficava Até surpresa Morando na Bahia E aí teve uma fase Muito difícil De agenda de shows Pra toda a galera Que tava tocando O tipo de som Que a gente toca E aí até então Tinha uma pessoa Lá que tava Me ajudando A construir Uma estrada Indicando pra algumas coisas Ajudando Em alguns projetos E dando Dando uns feedback Assim Essa pessoa Não chega um dia Desses dias complicados Assim da vida do artista Essa pessoa vira pra mim Assim do nada E fala Olha Sabe de uma coisa Pendura essa viola E vá fazer outra coisa Porque Você não tá vendo Que você já passou Não tem mais mercado Pra você Você não tem mais idade Pra encarar Esse mercado da música Já é Não dá Você já tentou de tudo Não deu Vai construir Vai mexer com construção civil Que é a bola da vez Que tá dando dinheiro Pendura essa viola E vai fazer outra coisa Não dá mais pra você O mercado é outro Você não tá vendo não Os carinhas que tão aparecendo Aí na mídia Calcinha colada Gelzinho no cabelo Tudo novinho Fazendo sucesso pra caramba E comprando carrão E não sei o que Você passou Não dá mais pra você Esse negócio me machucou Entende assim Da forma que a pessoa Colocou e falou Assim Me machucou E eu não consegui falar Nenhuma palavra Naquele momento ali Eu fiquei Caramba Essa pessoa falou isso E foi uma fase Muito feliz Muitas composições Eu tava compondo demais Nessa época E essa pessoa chegou E deu essa facada Tá Aí naquela noite Eu fiquei com aquele negócio Me cutucando Me machucando Falei Caramba Será que é isso mesmo Eu vou ter que parar De fazer música Será que é isso mesmo Será que é um sinal Será que Eu já tava assim Entristecido Com a morte do Zé Henrique E tal Um negócio também Que mexeu muito comigo E eu fiquei com aquele negócio Aí Fui dormir Nada de dormir Uma hora da manhã Duas horas Três horas Quatro horas Aí eu levantei Peguei o violão Peguei um caderninho Minha caneta E comecei a escrever Parecia que eu tinha saído De mim Assim Tava olhando Pra minha carreira Olhando pra minha história E falando comigo mesmo A canção E eu ali em Prantos Ali escrevendo aquilo E foi assim Que nasceu dignidade É como João falando pra João Cara Vai em frente É uma reflexão De fato Uma reflexão Exatamente Vai em frente Não importa o que Alguém vai falar Da dificuldade Vai ser feliz Vai ter Vai ter complicação Vai ter curva perigosa Vai ter Vai ter de tudo Mas no final da história O que conta É você estar feliz Estar bem com você mesmo E fazer o que gosta Com dignidade Com dignidade Exatamente E foi assim Que nasceu a canção Dignidade Legal E na sequência O cantador de Lua Che Que tem um parceiro O Voltaire É Cantador de Lua Che Foi quando eu retornei Pra Minas Gerais Tô aqui em Lagoa Santa Numa desses bares da vida Tocando num barzinho Aí chega o Voltaire Pra prestigiar Eu tinha mandado mensagem Pra ele Voltaire Tô em Minas E tal Ele veio de Belo Horizonte Pra me ver tocar Aqui em Lagoa Santa Voltaire Ele chegou Já tava tocando E tal Eu vi que ele Tava com um negócio Parecendo um livreto Um negócio assim Ele colocou em cima da mesa Aí tá Ele chegou E ficou todo Aí quando ele chegou Toquei uma canção Parceria com ele Que chama Das Horas de Minas Que é uma parceria Minha com ele Que a gente já tinha feito Já há algum tempo Quando eu toquei a música O Voltaire Caiu um cisco No olho dele A lágrima caiu Aí eu fiz um intervalo E fui lá Cumprimentar ele Dar um abraço E tal A gente tava com saudade E aí ele fala Cara, eu tô com um negócio Aqui pra te entregar Me entregou Com as letras de música E tal E aí eu passei o olho Assim rapidinho Que eu tinha que voltar Pro palco novamente E tal A gente troziu ali Um pouquinho Falei Cara, eu vou olhar Com carinho Quando eu chegar em casa Beleza Aí quando eu Olhei aquilo ali Eu vi esse nome Cantador de lua cheia Já eu falei Cara, esse negócio Eu me vi num festival Cantando isso Só com o título Do negócio Falei Olha que legal Cheguei em casa Que eu olhei E aí eu gostei Gostei Aí Passou um tempo Eu fiz a música E não mostrei Pro Voltaire não Fiz a música E deixei ela lá Na gavetinha Bonitinha E aí ele me disse E aí você mexeu Naquele material Eu falei Cara, tem um negócio lá Que depois eu vou te mostrar Não falei pra ele Que era cantador de lua cheia E foi engraçado O Voltaire Quando ele fala Quando ele escreveu isso Ele vai pra uma outra viagem Pra uma outra coisa E não tem nada a ver Com a viagem que eu fiz Com a música Ele vai pra uma outra onda E aí tá Aí veio a questão do disco E eu falei Poxa, eu acho que Eu vou botar uma música Parceria com o Voltaire Nesse disco É uma forma assim De estar com esse amigo Esse parceiro também No disco E aí a gente já tinha Outras canções também Tinha uma das Horas de Minas Que ele gosta muito E ele apostava Todas as fichas Que eu ia gravar Das Horas de Minas Só que o disco Já tinha muita coisa Falando de Minas Entende? Aí eu falei Cara, não cabe mais uma música Falando de Minas não Senão vai ficar um disco Chato de escutar Apesar que eu gosto Muitas coisas de Minas Mas ia ficar um disco Minas, Minas e Minas O tempo todo Aí tá Aí falei Mostrei a canção Pro produtor O Ricardo Gomes E ele falou Cara, essa música É música de cantador Tem tudo a ver com você Vamos colocar essa música No disco Beleza Aí a princípio Ia ficar só um violão Como um cantador mesmo Chegando assim Numa roda de viola E tocando Só o violão Aí ele vai Mostra pro Chico O Chico fala Cara, eu tenho que tocar Viola nesse disco Chico Fominha Vai querer tocar a viola Seu amigo Gente fina O Chico botou a viola E chamou o Diego Panda Pra botar Uma coisinha de pandeiro Uma percussão Fazendo um contraponto Assim E aí É isso Aí que tá Depois que a música Já tava pronta Já no disco Eu fui e mostrei Pro Voltaire Ele quase caiu Quando ele escutou a música Você quer me matar Você quer me matar Do coração Eu tô super feliz Com a canção Então vamos ouvir Dignidade E cantor Cantador Cantador de lua cheia Cantador de lua cheia É isso Roda Roda Onde está A sua dignidade Onde está o seu valor Onde andam Os seus sonhos tortos Por onde anda o seu amor Se você for Por outro caminho Seja você Mesmo passando Por curvas perigosas Seja você Seja você Seja você Seja você Seja feliz Jesus Onde está O verde da esperança Em dias cinzentos ou não Onde estão Suas canções de guerras Em dias de paz Em dias de paz Em dias de paz Se você for por outro caminho Seja você Mesmo passando Por curvas perigosas Seja você Seja você Seja você Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Cantador de lua cheia Não apeia pra sonhar E nem semeia estrelas Simplesmente pra mostrar Que chegou a sexta-feira E o amor vai debruçar Naquela janela aberta Pra namorar você Que clareia o meu prazer E é rosa de enfeitar Que virou minha cabeça E sapateou na areia E sapateou na areia Que é moça pra cantar Pela minha vida Que é teia de toada De cantador de lua cheia De cantador de lua cheia De cantador de lua cheia Cantador de lua cheia Cantador de lua cheia Cantador de lua cheia Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com o João Diana Diretamente de Lagoa Santa João Diana é cantor, compositor, está lançando O álbum Dignidade É o primeiro álbum dele, mas ele já gravou Com bandas, tem uma experiência Há muito tempo, quanto tempo você tem Circulando Desde o começo artístico, você contou lá No capítulo anterior Da nossa história As minhas primeiras experiências Com a música, eu ainda não contava Como profissional da música, eu ainda estava experimentando Se era isso mesmo que eu queria Igual lá no grupo Delírios Apesar de já ganhar algum cachê Ali eu ainda não apostava Poxa, eu realmente Sou músico, é isso que eu vou fazer da minha vida É uma carreira e tal Ali eu não sentia isso ainda não Eu fui sentir essa coisa de Agora eu sou músico, profissional E vou seguir isso Foi quando eu fui para Montes Claros Em Montes Claros Ali, anos 90 Anos 90 ali Eu já me senti como músico profissional Foi onde eu tirei a minha carteira de músico profissional Na época ela tinha essa coisa Da ordem dos músicos E só tocava quem tinha a carteira Da ordem dos músicos Músico profissional Quem não tinha O cara chegava no meio do show E multava Metia a caneta Você tinha que parar de tocar É, eu sei dessa história É, tinha uma muita fiscalização Da ordem dos músicos Nessa época tinha Bom, aí você tocou em baile Aí quando você Acaba quando você entra A carreira solo mesmo Depois que acaba Jônia e Roberto E você começa como João Diana mesmo Você demorou para gravar? Você demorou para gravar Quer dizer, para gravar não Você já está Por quê? As minhas primeiras canções Elas começaram a nascer Ainda ali no finalzinho dos anos 90 Já com alguma coisa ali De música Com a pegada nordestina E aí nos anos 2000 Eu comecei a fazer a parceria com a Roberta Foi porque a coisa Andou mesmo assim A questão das composições A gente tinha mais tempo Para ficar elaborando Antes era só ensaio, ensaio, ensaio O tempo inteiro com banda A gente não tinha tempo Para dedicar esse ofício Para a composição E aí quando eu rompi com a banda Eu fiquei com mais tempo livre Em casa E pegava o violão E já começava a construir Alguma coisa E ali nos anos 2000 Foi que a coisa tomou já O rumo mesmo Da coisa da composição E aí Mas aí Foi quando eu conheci o Zé Henrique Que eu assumei Essa identidade Forte De cantador mesmo ali Do Vale de Equitionha Falando das minhas coisas ali Da coisa aqui de Minas Gerais Já com essa Sabendo para que rumo Que eu queria andar mesmo ali Agora Não, fala já Foi em 2000 2006 para 2007 ali Mais ou menos 2007 Você falou De algumas influências Clube da Esquina E tudo mais Quem são os outros Compositores E cantores Que você gosta E admira Quando você assiste Ou ouve Você falou Da sua infância Da sua infância Do seu pai tocando Nelson Gonçalves E outras coisas Quem são os artistas Da história Da música popular brasileira Ou contemporâneos Seus Que você Ainda ouve E te emociona muito E você tem como referência Como base Para você seguir O seu trabalho Como compositor Sim É grande isso aí É grande Porque eu vivi De muitas fontes Com essa coisa De tocar em banda De baile Igual eu citei para você Que a gente tocava muito Dominguinhos Luiz Gonzaga Gil E era a parte feliz Assim que eu ficava Arrepiava no palco Ali tocando Os caras Que eu gostava Para caramba Mas Então tem toda Essa Vem toda essa influência Desses caras todos Do Gil Do Luiz Gonzaga Do Belchior Do Alceu Ali vem da turma Do Vale também Do Paulinho Na questão Da escrita Ali a gente bebe Um pouco da fonte Do Clube da Esquina Que é o Murilo Antunes Que é parceiro Do Flaventurini Naquela música Nascente A gente bebeu Muito aquela fonte Ali também E quando eu Vim aqui Para Belo Horizonte É que essa coisa Toma mais potência De escutar os caras De ver os caras Tocando ao vivo Estava no estúdio Toninho chega e fala Toninho Cara se precisar De uma guitarrinha Eu estou aí Então você começa A ganhar intimidade Com os caras Que até então Era muito longe Era muito longe Eu não me via Assim no palco Com esses caras E aí quando eu Toquei no show De abertura Do Renato Teixeira E esse dia Foi impactante Porque até então Eu achava Que o músico Tinha muito Essa coisa no interior Não, você tem que ser Ó o cara Você tem que tocar Tipo o João Boço Tem que tocar Tipo o Djavan Você tem Tipo um corsário Da vida Que eu acho maravilhoso Que o coração Estou violão ali Tocando simples Ele com chinelo Com aquele cabelo Bonitão dele Todo Grisalho Assim Com aquela barba E a galera chorando Na frente do palco Com aquelas canções Eu falei Caramba É isso É isso O lance é emocionar Não adianta Tem alguma do Renato Que você gostaria De ter feito Uma caça Futebol Essa daí Porque você tem Uma faça Daí Essa daí O homem acertou Foi um golaço Eu queria ter feito Também Você tem Tem assim Por exemplo A parceria dele Com o Almir Que eu tocando em frente Que é uma pérola Tem Romaria Que a Elis gravou E que Nossa Aqui é uma canção Maravilhosa Tem tantas Tem Amizade Sincera Que é a outra Canção Maravilhosa Que eu acho Que é a parceria dele Com o Dominguinhos Se não me engano Amizade Sincera É um santo remédio Um abrigo seguro É natural Da amizade O abraço O aperto De mão O sorriso É uma canção Muito especial E que a gente No interior A gente tem muito Essa coisa Da amizade Do amigo A gente Carrega isso Até hoje É forte Porque Nessa época Das redes sociais Nessa questão Da amizade Foi ficando Um pouco fria Só de mandar Uma mensagem A gente Carrega muito Essa coisa Do encontro De tomar um café De tomar um chá De prosear De tocar Um violão A gente gosta Muito disso Essa coisa Da rede social Eu até demorei Muito a entrar Para essa coisa Amizade Sincera É só dele Eu fui checar É só dele Essa música É maravilhosa Então tem essas coisas Do Renato Que eu acho Que todo compositor Queria ter uma pontinha Dela ali E tem a ver Com o seu som Não é só Porque João Bosco É um som maravilhoso O Gilberto Dito Mas o Renato Aproxima mais você Com aquela coisa Do interior Talvez mais rural Do interior Isso Tem muito isso O meu pai Eu sou O seu Valdívio Eu sou filho De um vaqueiro Meu pai era vaqueiro Então essa coisa Da roça Do pé na terra A coisa rural Isso é muito forte Na gente Até hoje Nas canções E tudo mais Legal Vamos ouvir mais duas Vamos na sequência Que vai ser agora Donana E tão pouco Tão pouco caso Que tenha Venha aqui tocar João Diana Tem a expressão É Exatamente Você com a Roberta A música sua Com a Roberta Com a Roberta Vargas Então vamos Fala um pouquinho Donana Só sua E tão pouco Tão pouco caso Tão pouco caso Donana Eu estava Ainda na Bahia Nessa época E estava com a saudade De abraçar a minha mãe Assim A saudade Que doía Doía Poxa Preciso ver minha mãe Preciso encontrar com a minha mãe E ela já estava um pouco doente E Aquela coisa Eu tenho que encontrar com a minha mãe E eu senti o cheiro da minha mãe Para você ter uma ideia Tanta saudade que eu estava sentindo Sentia o cheiro dela Na minha infância Eu lembro muito A minha mãe preparando café O café da minha mãe Era um negócio Que incendiava A casa inteira Com aquele aroma Maravilhoso do café A minha mãe plantava o café Ela cuidava Polia o café Torrava o café Moia o café E preparava o café Então era um negócio Assim Que Era muito especial Essa hora Essa hora de tomar o café Ela em casa Era um negócio muito especial Com aquele pãozinho de queijo Ali caseiro Com aquela broa Com aquelas coisas todas ali Bem do interior E que a gente gosta muito E eu senti muita saudade disso Da minha mãe fazendo essas coisas E aí tá E eu nessa saudade Nessa coisa toda Eu fui lembrando Vindo esses flashs na minha mente Assim De como era na infância E aí Peguei o violão Meu caderninho de sempre E comecei a brincar Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando E aí nasceu essa canção E aí quando acabou Eu tava ali Em prantos ali E sentindo o coração assim Ardendo assim De emoção E de saudade Eu falei Aí falei Não, tem que ir lá Urgente ver a minha mãe Aí fui A Pedra Azul E cheguei lá E mostrei a música pra ela Ela já tava muito debilitada Já deitada E aí Toquei a canção pra ela Aí as minhas irmãs Falaram Cuidado Você vai mostrar uma canção dessa Carrega essa emoção toda Talvez pode ser um negócio Um pouco Pode sair do controle e tal E aí primeiro eu conversei com ela Abracei e tal E falei Mãe, eu tenho um negócio Pra te mostrar Posso te mostrar? E ela falou Claro, meu filho Pode E fui lá Catei o violão E toquei a música pra ela E ela com aquele sorrisão Maravilhoso E aí Quando acabou Falei assim Mãe, você gostou? Ela falou assim Meu filho Se eu pudesse Eu já tava aí dançando Porque os meus pezinhos Já tava mexendo aqui Assim, cara Foi muito lindo Esse encontro Esse sorriso Que eu carrego dela Assim Mostrar a canção pra ela E ela aprovou Entende? É uma canção simples Mas que tem essa pureza Essa leveza Beleza E na sequência Tão pouco Caso Que é a música Que você fez com a Roberta Que você já contou Quando era o Johnny Roberta E tem a expressão Vem aqui tocar João de Ana Ela que escreveu a letra Ela que escreveu a letra Então ela já sabia Que você era chamado João de Ana Também É Porque no interior Por exemplo No interior A gente já sabia Dessa expressão Dessa coisa De chamar O João de Ana O João Com o nome do pai E tal E aí tá A Roberta Ela tem parênteses Em Sacramento Aqui em Minas Gerais E Pirapora E nas férias O pessoal ia muito Pra Sacramento E voltava pra Pirapora Sempre trazia alguma coisa Uma muda De uma planta E tal E uma dessas vezes Eles trouxeram Uma muda De jasmin Eles plantaram Lá em Pirapora Assim De frente à janela Que cresceu E fazia uma sombra Assim Que parecia uma cortina E em Pirapora O sol é muito quente É um calor Assim Que É incrível O calor de Pirapora Então aquela Aquele jasmin ali Amortecia aquele calor E era tipo Uma cortina Aí a Roberta Mudou pra Pra Montes Claros E Num belo dia Ela foi visitar Os parentes Lá em Pirapora Alguém chegou E cortou O jasmin E foi uma tristeza Assim pra família inteira Quem cortou esse jasmin Por que que cortou Cortou O jasmin Tacou um cimento No negócio Assim Matou Matou aquele negócio E aí Aí Ficou com esse negócio Na cabeça e tal E quando nós Viemos pra Pra Lagoa Santa Essa canção já foi feita Aqui em Lagoa Santa E ela lembrando Dessas cenas Dessas coisas todas E aí ela Começou a escrever Alguma coisa Aí eu peguei o violão E comecei A gente começou a fazer A primeira parte E tal E aí E foi uma forma De achar Dar um alento Ali pra aquela coisa Que era tão Especial Que era o jasmin Ali plantado E era no quarto Que o avô dela dormia Então o avô dela Tinha um carinho Por essa planta Quase toda a família Tinha aquela planta Ali como um negócio Sagrado ali Naquele lugar E aí cortaram o jasmin E aí nasceu Essa canção Pra dar um alento E aí fala A velha história É Morava ali E via o Rio São Francisco A canoa descendo ali E perto da casa As vacas passavam ali Pastando Perto da casa Então tem esse contexto Também na música E vem aqui Tocar o João Diana Que já tava Quase finalizando a música Eu tinha colocado O violão lá Pra fazer alguma Alguma outra coisa E ela falou Cadê o cara Que tá fazendo a música Aqui comigo Que largou o violão Aí ela achou Vem aqui tocar Vem aqui ajudar Vem aqui tocar O violão João Diana E aí foi quando Depois que passou Tempo Passaram anos Eu fui encontrar O meu nome artístico Nessa canção Beleza Vamos ouvir então Na sequência Beleza Dona Ana E tão pouco caso Tudo em homenagem A sua mãe Dona Ana E tão pouco Lembrar Tem 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 a conexão aí Roda Roda Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Eu quero sentir O seu cheiro de mãe Quero te abraçar E ver você sorrir E por onde for Eu quero levar Dona Ana O mais puro amor De alguém que me gerou Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Me lembro Me lembro da infância Do lugar onde nasci Você me protegendo Com suas orações Agradeço ao pai Por tanta proteção Me peço tua bênção Tome essa canção Dona Ana Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando E assim eu vou cantando E não paro mais não Vou cortando estrada Com o meu violão Só quero ser feliz Com o tom que Deus me deu E o resto O resto não importa Tenho sua proteção Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Dona Ana Prepara o café Que eu tô chegando Que eu tô chegando Que eu tô chegando Que eu tô voltando Que eu tô chegando Quando foi de madrugada Já bem tarde no sertão Veio a brisa na janela Me trazer recordação Lá de casa Vem no vento Som do rio em corredeira Passa boi Passa boiada Vem canoa Devagar Lá em casa É aqui dentro Na lembrança Na lembrança está guardada Que a vida é mesmo assim Cada um tem seu lugar Cada um tem seu juízo Uns depressa Uns devagar Uns alegres Outros nem tanto Eu comigo Eu comigo Fiquei triste Quando vi Emudeci Mas na vida É mesmo assim Lá debaixo Da janela Me cortaram O jasmin Vem me consolar Bandolim Vem me acomodar Nos reunir Vem me aconselhar Tandorim Luz de incenso Em mim Vem aqui Tocar João Diana Vem fazer chorar Miguelim Vem que o meu amor Faz pouco caso De mim Vem que lá em casa Cortaram o jasmin Vem que lá em casa Cortaram o jasmin Lá debaixo Lá debaixo Da janela Me cortaram O jasmin Vem me consolar Bandolim Vem me acomodar Vem me acomodar No seu ninho Vem me aconselhar Tamborim Luz de incenso Em mim Vem aqui Tocar João Diana Vem fazer chorar Miguelim Vem que o meu amor Faz pouco caso De mim Vem que lá em casa Cortaram o jasmin 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 Lobo Quarupi Que é o selo Que ele tem Em parceria Com a gravadora Quarupi E é o primeiro trabalho Do João Diana Se bem que o João Diana Já está na área E a gente já viu Tanta história dele Há algum tempo E agora finalmente Consegue lançar O trabalho Muito bom Conseguir lançar O trabalho Não é sem tempo E daí Vai seguir Para mais projetos Tenho certeza E aí você já Programa shows Para esse ano E a coisa Se desenvolve Certo? É o que a gente espera Exatamente Porque teve parado Dois anos É uma vontade louca De voltar Eu queria saber Como esse trabalho Todo está nas redes sociais O Dignidade Está nas redes sociais Como é que você lida Com a internet Você Você é um cara Tranquilo Nessas redes sociais Você tem dificuldade Eu estou assim Eu te falei No outro bloco Que a gente Foi difícil Para mim Assumir essa coisa Das redes sociais Eu ainda achava Que A coisa do encontro De olho no olho É Essencial Mas a gente chegou Num determinado momento Que não Que quem não Assumir essa coisa Da rede social Está Fardado ao fracasso Entende? Não tem jeito É um caminho Sem volta E aí a gente está Dando os passos Com a ajuda De parceiros De amigos E falar Vai por esse caminho Que atinge Tal objetivo Vai por tal caminho Que atinge Tal lugar E a gente está indo O disco está em todas As plataformas digitais E aí eu vou Aqui falar Igual o Marcelo Fonseca Que é o Cara do violino Que tocou aqui comigo No Festival de Cultura Regional Que teve também A participação do Chico Lobo Ele vira para mim E fala assim João O negócio é o seguinte Eu chego Quando eu estou em uma entrevista E falo Olha Meu disco está nas plataformas Meu disco tem físico Que eu posso mandar Para qualquer parte do mundo Inclusive o meu Já está Indo para muitos lugares Já mandei até Para Bruxelas Para você ter uma ideia Que legal Muito legal É E aí Tem que ter também Porque o pessoal Está abandonando o físico Também Mas é bom Tão gostoso você ver A ficha técnica De quem tocou De quem participou De quem produziu De quem Quem são os parceiros Nas canções Claro E tem até cheiro O disco tem cheiro Tem E tem o encarte Tem o texto Daqui do Sérgio Andrade Que a gente vai falar Na sequência Já vamos ouvir a música Do Banco de Feira Agora Na sequência Então Tem essa homenagem também E tem toda A turma toda Vamos aproveitar Para citar Você cantando Tem o Chico Lobo Na viola Tem baixo Vocais do Ricardo Gomes Que faz a direção musical Com você Não é isso Ricardo? É Produção musical É do Ricardo Ele que assina a produção A percussão Edson Fernando Tem violões aqui Marcelo Silva Tem mais gente aqui Léo Pires na bateria Diego Panda Percussão Do Watson Constâncio do piano Aquele que apagaram O piano dele Depois de ele fazer de novo Não é isso aí? Já estou por dentro Dos rolos do disco Aqui Já estou por dentro E no cello Sérgio Rabelo 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 E é bom Já citei A guitarra também O Marcelo Silva Essa basicamente É a turma Que está na Tem mais? Esquecemos alguém? É Na faixa Na faixa Minas Canções Tem o bandolim Do Rogério Delayo E os violões dele também Que é o cara que toca Com grandes artistas Da música popular brasileira Toca com Cabaleiro Toca com Zizi Posse Toca Verônica Sabino O Rogério Toca com um monte De gente bacana E ele botou um bandolim Muito lindo Na introdução Da Minas Canções Eu acho que eu já li Todo mundo aqui Da ficha Tem a Gi Gi Saldanha Que fez os vocais Também Aí depois tem as participações Que é do Chico Lobo E é da Bárbara Bacelos Certo Vamos ouvir então Agora Felicidade De Amigo E tem o acordeon Do Sérgio Saraiva Estava esquecendo É Estava esquecendo Do Sérginho O Sérginho também toca Com um monte de gente Da cena Essa música Felicidade De Amigo E o Banco de Feira Que aí você vai ter que explicar Como é que você trouxe essa música Do Maravilhoso Da banda de De Pau e Corda Pau e Corda O Sérgio Andrade Escreve a abertura Escreve um texto aqui Sobre você Que é muito legal Então fale dessas duas Felicidade de Amigo E Banco de Feira Conte aí É No outro bloco Eu tava falando pra você Da coisa da amizade De como a gente Eu já citei a música Do Renato Teixeira E como a gente gosta Dessa coisa da amizade De estar Com os amigos por perto Foi uma dificuldade Que eu senti De gravar esse disco Porque a gente não podia Encontrar com os caras Com os amigos E estar ali todo mundo junto Fazendo o trabalho acontecer Tipo assim O Batera gravou no estúdio dele E cada um foi desembolando Assim Porque foi no olho Do furacão da pandemia É E Essa coisa da amizade A gente carrega assim Lá dentro do coração Entende E essa música Felicidade de Amigo Eu fui fazer um show Aqui na Na Serra do Cipó Pertinho aqui de Belo Horizonte Pertinho de Lagoa Santa Tudo pertinho aqui Tá Acabou o show Acabou o show Aí me serviram Um jantar Numa pousada Muito bacana Que tem aqui na Serra do Cipó Me serviram um jantar E aí Eu abri uma garrafa de vinho Tô ali tomando Minha tacinha de vinho Pra baixar um pouco A temperatura Depois do show E tá E aí Nossa Mas senti uma saudade Dos meus amigos Estarem ali comigo Tomando aquele vinho E gente foziando E eu ali sozinho Naquela mesa Falei Pô Que depressa aqui Fui dormir com essa sensação Fazer um vinho bacana Mas tomar um vinho sozinho É muito sem graça E aí fui dormir com esse negócio Cara E aí Foi cedinho Chegou um tanto de passarinho Parecia que todos os meus amigos Estavam ali Na minha janela Chegou um tanto de passarinho De todos Assim E foi uma cantoria Linda Cara Desses passarinhos Na minha janela E aquilo assim Alegrou meu coração Eu falei Poxa Isso é música Já catei meu caderninho Minha canetinha Meu violão E comecei a tocar ali baixinho Porque tava muito cedo E nasceu Felicidade de amigo Eu falo Dessa importância De estar com os amigos De encontrar com os amigos Que a amizade É a luz do universo Assim pra gente E foi assim E quando acabou a música Foi aquele respiro Assim Poxa Que coisa legal De a gente ter ainda Essa coisa De valorizar a amizade De estar com os amigos Importante Você tá se perdendo Ao longo do tempo Assim A gente vê cada vez mais As pessoas Muito egoístas E tal Querendo estar isoladas Sozinhas nos cantos Ali e tal E eu ainda gosto mais De estar com os meus amigos De tocar com os meus amigos De compor com os meus amigos Isso é muito bom Legal Então nasceu Nesse contexto Tem várias canções de amizade Você falou amizade sincera Do Renato Teixeira Tem também a canção Da América Do Milton Nascimento É do Milton É linda também Essa canção Que fala um pouquinho Da amizade Também importante E o Banco de Feira Para a gente chegar Na banda de Power Quart Conta aí Banco de Feira Só voltando um pouquinho Na outra canção Quando eu mostrei Para o Ricardo Eu falei Ricardo Eu quero ouvir Essa música no disco Aí o Ricardo Falei Cara Essa música Assim Eu vejo só você Tocando o violão Nessa música E o Sérgio Saray Entrou nos 45 Segundo tempo Que eu falei Cara Acho que falta um acordeon Um negócio Uma sanfoninha aí Meio dominguinhos E tal Brincando comigo No violão E a gente deixou ela Assim Praticamente Uma canção A gente fala aqui Nua e crua A gente não mexeu muito nela O jeito que captou A emoção De estar ali Tocando o violão E o acordeon A gente deixou A gente não Teve maquiagem Nela não Foi Passando isso mesmo Essa coisa Da emoção De estar lembrando Dos amigos Aí vamos pro banco de feira Aí foi Eu tava contando pra você Nos bastidores aqui De como essa canção Chegou no disco Eu chego pro Chico Lobo Falo Chico, tem uma música Da banda de pau e corda Que já tá no meu repertório Há bastante tempo Cara, que todo lugar Que eu toco essa música Alguém me pergunta João, essa música é sua? Eu falo Cara, não Bem que eu gostaria De ter feito essa canção Mas não é minha, não Infelizmente, não É da banda de pau e corda E aí Os caras falam Bicho, mas não tem cabimento Essa música foi feita É pra você, né? Cara, eu falo assim Olha, de certa forma Quando toca o coração da gente Tem um pouquinho da gente Também assim A gente sente um pouquinho Na música Contei isso pro Chico O Chico falou Cara, que legal, bicho Mas e aí? Eu falei Pois é, eu quero gravar Essa música no próximo trabalho No próximo álbum O Chico vira pra mim Com aquela cara assim Não, mas você não vai gravar No próximo álbum, não Você vai gravar É nesse Vai gravar Eu falei Chico, mas o disco já tá fechado Você já mandou O disco pra gravadora Ele falou, não, peraí Vamos ligar pros caras aqui E o Chico é ligado Em 220, né? O Chico, assim É pra já Tá certo ele, né? Tem que fazer isso, né? Perderia essa oportunidade, né? De uma música Que tem tanto a ver Com a sua história, né? Primeiro disco Tem que ter Todas as coisas Que te tocam, né? Fundamental Pois é E aí você pegou Essa música Do Bando de Pau e Corda E desempenhou E a Bárbara participa, né? A Bárbara Aí quando o Chico Fala isso E faz o contato Com a turma E a turma autoriza E aí o Chico Vai me manda o áudio Do Sérgio Andrade Aí o Sérgio Com aquele sotaque bonito Dele, né? Lá Ô Chico Que beleza, Chico Tô muito feliz, Chico Que bom que o João Vai gravar essa música A gente A gente tá muito feliz Com aquele sotaque Tão bonito Aí foi uma parceria Assim, né? Do Chico ter Os caras, né? De amizade Já de longa data E aí eu falei Chico, cara Eu quero chamar alguém Pra cantar essa música comigo E aí Aí quem? Aí citaram alguns nomes E tal Eu falei Não, cara Eu já vi A Bárbara Barcelos Cantando as coisas Da Banda de Pau e Corda Que ela canta, cara Com um brilho no olhar Assim Que é um negócio impressionante É um negócio assim Que ela coloca o coração Total Quando ela canta As coisas da Banda de Pau e Corda E eu acho que eu vou Ousar chamar a Bárbara Barcelos Pra cantar isso comigo Só que aí Eu não tinha assim Essa relação de amizade Com a Bárbara Vejo ela cantando e tal Mas Ainda a gente não tinha sentado Pra tomar um cafezinho E comer um pão de queijo, né? E aí tá Aí fui fazer contato Com os amigos Pra chegar até a Bárbara Barcelos Ligo pra um poeta Meu amigo aqui De Belo Horizonte Que também é do Vale O Luiz Carlos Prates O Luiz tem o tal Brasil Que é amigo dele Liga pro tal O tal tem um amigo Que é um filho Que é músico Que é o Augusto Porteiro Que toca com a Bárbara Barcelos Aí foi assim O Luiz ligou pro tal O tal fez a ponte Com o filho Me passou contato Com o filho Eu fiz contato com o filho O filho me passou contato Com a Bárbara E eu fiz contato Com a Bárbara Falei Bárbara, tô precisando Falar com você Ela falou João, me manda aí uns áudios Que eu tô muito atarefado E eu vou escutar com carinho Mandei uns 200 áudios Pra Bárbara Aí ela escutou Minha história todinha E falou João, que coisa linda É um prazer Cantar essa música Concer no disco E foi assim No dia da gravação No dia da gravação A Bárbara tava de Covid Temos que adiar Foi um perrengue Porque a gente tinha Que entregar o material Pra Aquaru Mas depois ela chegou E fez uma interpretação Maravilhosa E foi tudo lindo Beleza Então vamos ouvir Felicidade de Amigo E Banco de Feira A Felicidade de Amigo Do João de Ana mesmo A música dele Que ele fez Celebrando a amizade E os amigos E o Banco de Feira A música do Valtinho Roberto de Andrade Clássico aí Da banda De pau e corda E o Sérgio Andrade Da banda Líder da banda Escrevendo o texto Falando e apresentando O João de Ana Nesse primeiro trabalho dele O Dignidade Roda! O sol chegou Vem trazendo amanhã Chegou o João Carregando um violão Ensaia mais uma canção Conta histórias do interior Pede glórias a nosso Senhor Pra que ajude no correr do dia Ser sucesso sua melodia Sentou num banco de feira Sentou num banco de feira Corre gente pra lá Corre gente pra cá Cantiga de João Faz gente parar Ele canta desespero Canta apelação Verdadeiros desabafos Do seu coração Quando a tarde desce O sol desaparece Levando o João E na manhã seguinte Quando o sol desponta João se levanta E nasce outra canção E nasce outra canção E nasce outra canção O sol chegou Vem trazendo amanhã Vem trazendo amanhã Chegou o João Carregando um violão E ele ensaia mais uma canção E conta histórias do interior Pede glórias a nosso Senhor Pra que ajude no correr do dia Seu sucesso sua melodia Sentou num banco de feira Sentou num banco de feira Corre gente pra lá Corre gente pra cá Cantiga de João Faz gente parar Ele canta desespero Cantar apelação Verdadeiros desabafos Do seu coração Mas quando a tarde desce O sol desaparece Levando o João E na manhã seguinte Quando o sol desponta João se levanta E nasce outra canção E nasce outra canção E nasce outra canção É, 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 é Distribuição da Quarup Já tá nas redes sociais E tudo mais Nas plataformas Nas redes sociais não Tá nas plataformas De streaming E você pode entrar em contato Com o João Diana Pelas redes sociais É assim mesmo, João Você responde Instagram Essas coisas ou não? Você fica meio assim Responde tudo Responde tudo Tudo E aí eu falo O Marcelinho Que tocou comigo Fala, João É o seguinte Eu falo pra galera Olha, tá em todas as plataformas Se você não achar Tá no YouTube Se você não achar Me chama que eu vou Na sua casa tocar pra você E manda o disco primeiro Que tem o disco físico Que é importante É, tem o disco Porque são poucos Que estão lançando Disco físico hoje em dia Então é importante Você também valorizar Agora, nessa reta final O João A gente sempre faz Um comentário aqui Pede pra vocês Um comentário Sobre a situação Dos músicos hoje Neste país Então eu queria Sua análise Como é que você se vê Você e os artistas Que trabalham Com uma coisa Com dignidade Que não se preocupam Com o modismo E seguem em frente Fazendo seu trabalho Com muita dedicação E muita qualidade sonora Como é que você se vê Hoje O seu trabalho E a música brasileira Essa música que você faz Com tanta qualidade No país hoje Desse inominável Aí Pois é Quando você fala Que a gente No outro bloco Demorei pra gravar O meu trabalho autoral Com tanto tempo De registrada Foi exatamente Por conta disso aí Eu queria colocar Uma coisa Que eu sempre acreditei Que estava E continua No meu coração Eu continuo acreditando E não seria diferente Eu assim Colocar um outro tipo De material no mercado Que não fosse esse trabalho Da forma que eu sonhei Que eu imaginei Que foi até um pouquinho Além daquilo que eu estava pensando Que ia ser Eu costumo dizer Que esse trabalho Todos os músicos Todo mundo que participou Desse trabalho Colocou o coração total Além do talento gigantesco De cada um deles Eles chegaram E abraçar a causa Mesmo assim Por acreditar Saber um pouco Da minha história Da labuta Que foi colocar isso De fazer da forma Que a gente acredita De não se vender A esse mercado Que a gente tem por aí E hoje a gente Estava conversando Sobre isso Aqui em Lagoa Santa Num grupo de músicos De artistas Que a gente tem aqui Falando disso aí Da dificuldade Que a gente ainda encontra Das pessoas Querem pagar um cachê Que pagava Há 15 anos atrás Gente Tem cabimento Um negócio desse Hoje você vai No supermercado Vai no posto de gasolina Se você continuar Ganhando um cachê De 15 anos atrás Você vai passar necessidade Vai passar fome Então ainda Continua a dificuldade Muito grande A classe artística De colocar o trabalho No mercado De sobreviver Com dignidade Mas a gente Continua ainda Teimoso Acreditando Sonhando Que essa página Vai ter que virar Vai ter que virar E eu sinto uma luz No fim do turno Que esse negócio vai virar Vai virar E a gente vai voltar Ainda De Os palcos aí Pelo Brasil inteiro Fazendo uma coisa Que a gente acredita Uma coisa feliz Onde pode contemplar A poesia As belas canções E não esse modismo Que está no Brasil Há tantos anos Que o povo é obrigado Engolir esse trem Que a gente Por exemplo É um tipo de som Que eu não coloco Para o meu filho escutar Entende? Eu não coloco Para o meu filho Escutar O meu filho O Vinícius Que fez um ano Ele já escuta O meu disco E quando coloca Ele fica Numa felicidade Já mexendo ali Dançando e tal E é isso que eu quero Para ele O meu filho mais velho Que é o Caio Que está com 17 anos Ele toca Chico Buarque Ele toca Belchior Ele toca Beatles É isso que eu quero É isso que eu quero Que as pessoas Tenham acesso Entende? Não ficar só Naquele modismo Só porque É... Dá dinheiro Ou porque tem um mercado E faz sucesso Então eu quero aplicar Então eu quero aplicar Para as pessoas Aquilo que eu aplico Para os meus filhos Beleza E essa virada Que você fala Também é política Essa virada Que você está Com certeza Com certeza A gente citou Que a gente não tem Uma direção Na Secretaria de Cultura Uma bagunça Se não fosse a pressão Da classe artística Da sociedade Que ainda acredita Nesse país A gente estava Num buraco Que você não tem noção Mas a pressão Foi tanta Que veio Aldir Blanc Que deu um respiro Para a gente Mas a gente Não pode contentar Só com isso não A gente tem que Falar Para que veio E bater de frente Com isso tudo Que está acontecendo E virar essa página Que é uma página Muito triste Muito triste Isso aí Então nós vamos ouvir Agora um finalzinho A música Sempre que Amanhece Que é a música sua Com o Raul Mariano É isso? Raul Mariano? Isso E no final Claro Você tem que falar No final Se não falasse Uma música Que sonhei Que estava em pedra azul Você ia levar Uma pedra Na sua cabeça Você que é de pedra azul Por favor Aí no final Você faz homenagem A sua mãe Que estava em pedra azul Fala um pouquinho Dessas duas Para a gente encerrar Aqui A participação O João Por favor Olha que interessante Não foi combinado isso Quando você fala Sempre que Amanhece A gente falando De virar a página Essa página triste Da nossa história Sempre que Amanhece Tem tudo a ver Com isso aí Sempre que Amanhece Ela nasceu No dia 7 Do 7 De 2017 Eu estava Muito chateado Com a cena musical Que estava rolando A mesmice total Todo mundo Tocando as mesmas coisas E assim Que negócio chato Você vai no lugar Tem um cara tocando Uma música Você vai no outro lugar O cara está tocando A mesma música Aquela mesmice Eu falei Gente Que coisa chata E eu não estava vendo E o Brasil Com a riqueza Que tem musical Não pode tocar Só um tipo de música Pois é E aí falei Para o Raul Falei Raul Cara Eu estou Com um negócio aqui Eu estou com uma música Praticamente pronta Eu vou mandar para você aí E é mais ou menos Nesse sentido aqui Eu não estou vendo Eu quero respirar Eu quero sentir Um amanhecer diferente Eu quero Eu quero ver algo diferente E o Raul captou a ideia Escreveu a primeira parte Me mandou Eu gravei no celularzinho Mandei para ele de volta Eu falei Raul Eu sinto que está faltando Um negócio aqui Para fechar Aí ele fez a segunda parte Nós fechamos E quando fechou Foi aquela explosão De alegria Da primeira parceria Com o Raul Mariano Que é jornalista também É filho de Lagoa Santa E é um baita De um artista Também já gravou Um disco Um descasso Do Raul E é uma parceria Feliz com o Raul E agora a próxima E a final Que sonhei Que estava em Pedra Azul Tem que ser assim Fechou bem o disco Pois é Sonhei que estava em Pedra Azul Eu já estava morando Aqui em Lagoa Santa E fui Visitar a minha família Em Pedra Azul E Cara Quando eu chego ali É um negócio impressionante Quando você está na BR-116 E que você vira No entrocamento Já descendo Virando para Pedra Azul É um negócio Eu sinto um negócio Que eu Eu conto para os caras Assim E só quem é de lá Tem essa sensação É uma sensação Assim Que você não consegue explicar É um negócio muito especial Muito emocionante Muito doido Assim Que você sente E fala assim Poxa Que que é isso Que negócio é esse E é aquela coisa De estar voltando para casa De estar aí Abraçar o pai A mãe Os irmãos Os amigos E pisar na terra Ali Onde a gente Deu os primeiros passos Ali A terra em que nasceste Como diria o piloto O filósofo Bem legal E encerra o disco Com chave de ouro Muito legal Depois dessa visita E depois de ver Aquele porro do sol Lindão de Pedra Azul Ali nas pedras Nas montanhas Voltei para a Lagoa Santa E não deu o outro Eu sonhei Com Pedra Azul Eu sonhei Sonhei Que eu estava Eu sonhei Vindo aquelas cenas todas Que foi tão impactante Voltar lá E ter encontrado Essas pessoas E as pessoas Recebem a gente Com carinho E meu pai Chega para a turma De amigos dele Meu pai tem uma banca Na feira Para você ter uma ideia Até hoje E ele chega Por isso que tem Essa questão também Da música Banco de Feira Me liga também As coisas da feira Eu vi os cantadores Na feira Tem essa ligação também Com a coisa da feira E aí meu pai Chega para os amigos dele E fala assim Olha eu tenho um filho Que é um grande artista É um grande artista Mora lá em Lagoa Santa Meu pai Meu pai fala da minha carreira Para os amigos dele Como se eu fosse um Roberto Carlos Mas é assim mesmo O pai é isso E isso é muito bonito E eu vim com aquele carinho todo Do meu pai Dos meus amigos Para cá E aí um dia ou outra Nasceu A canção Pedra Azul O senhor que estava em Pedra Azul Que traz a cena também Do seu Heron Os conselhos dele Eu tocando com ele Nas serestas de Pedra Azul E tudo mais É uma canção feliz E é também dedicada Ao seu pai Ao seu Valdir É o meu pai E todos os que nasceram Em Pedra Azul Os Pedra Azulenses Acertei é isso mesmo Pedra Azulenses Acertei Pedra Azulenses É legal Eu trago essa coisa Do meu pai Dos amigos E cito até Um grande artista nosso Lá que é o Paulinho Pedra Azul Grande figura também Tem uma influência É um artista Que eu tenho respeito E trago também Essa influência Do Paulinho Que toquei E ainda toco Muitas canções Do Paulinho Legal Discaço Quero desejar a você Saúde Para seguir em frente Com o seu trabalho Com dignidade Que é o nome Do seu disco Muito legal Quero te desejar Saúde Como te falei E te dar um abraço virtual Faz um abraço virtual Tira o violão Para dar um abraço virtual É sem violão É o violão Você já tocou Se violão Próxima vez Você vem no estúdio Aqui para fazer Os ao vivos Aqui estou esperando você Tá bom? Com prazer Com prazer Olha aí Faz aí Um abração João Felicidade para você Foi um prazer Foi um prazer meu também E estamos te esperando Aqui em São Paulo Você dá uma escapada Com certeza Como você Das outras vezes Você foi num lugar Ficou dois, três anos Você vem para São Paulo E fica aqui também Um tempo Quem sabe Eu chegar no Instagram Quem sabe Chegando em São Paulo E consigo compor Uma goicinha Um pouco parecida Com o Caetano Fez quando chegou em São Paulo Legal Será bem recebido João Felicidades para você E parabéns pelo trabalho Até a próxima Valeu Obrigado Até Tchau Tchau Valeu Tchau 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 Quero ir Onde o vento faz a curva Descobre Descobri 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 Quando o vinho Vira uva Ser o diamante Ser o diamante O carvão Construir 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 meu ninho Eu recomeço Eu recomeço A luz do sol É minha grande glória A luz do sol é minha Trajetória Sempre que amanhece Eu recomeço A andar Recompor a primeira canção Construir meu ninho Construir meu ninho E se estiver sozinho Sem direção A liberdade é minha grande glória A luz do sol é minha Trajetória Sempre que amanhece Eu recomeço A luz do sol é minha Trajetória A luz do sol é minha Trajetória A luz do sol é minha A luz do sol é minha TudoIo A luz do sol é minha Amém. 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 Cantar, cantar, viver, viver e amar você Cantar, cantar, viver, viver e amar você E eu perguntava, onde estão os meus amigos? Eram por onde anda, grande mestre e professor E os velhos que partiram, em busca dos sonhos E que um dia vão voltar E os novos que ficaram, agora estão cantando Canções daqui, de outro lugar Só para os loucos, só para os raros Amigos raros de encontrar Só para os loucos, só para os raros Amigos de encontrar E lá pra feira, tão cedo ainda Meu pai já foi buscar Coisas da roça Me faz lembrar infância Tão linda que passei por lá Sonhei que estava em pedra azul Sonhei que estava em pedra azul Sonhei que estava em pedra azul Eu estava em pedra azul La, la, el, ao, 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 robinho Rivera pra ferira, tão cedo ainda Meu pai já foi buscar Coisas da roça Me faz lembrar infância Tão linda que passei por lá Sonhei que estava em pedra azul 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 É onde está meu coração Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, 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 Obrigado.